Bom dia aqui a todas e a todos. Eu sou o professor Mário Engler, responsável pela coordenação do programa de mestrado e doutorado profissional aqui na Escola de Direito. Queria dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer a presença nesse evento, cumprimentar aqui o professor Solon Cunha pela iniciativa, foi quem idealizou o evento. Aqui à minha direita, o Diego Rodrigues, que depois será apresentado pelo professor Solon, que também explicará aqui a dinâmica da nossa sessão. Queria dizer também que o mestrado profissional aqui da escola tem cinco linhas de atuação, uma linha em direito dos negócios, uma linha em direito tributário, foram as duas primeiras linhas que foram criadas juntamente com o programa. Vejo aqui, pelo menos a Carolina, que cursou o mestrado profissional conosco, hoje é doutoranda do programa acadêmico, doutorado profissional, isso ontem, não, anteontem, as inscrições para a primeira turma do doutorado profissional. E, enfim, tem essas duas primeiras linhas de atuação ou de pesquisa no programa, e depois nós criamos mais três linhas, uma linha de direito público, uma linha de direito penal econômico e uma quinta linha de direito e tecnologia. O que nós percebemos é que existe também uma demanda para o programa profissional Estrito Censo da escola, sobre temáticas relacionadas com o direito do trabalho. Então, a ideia também desse evento aqui é começar a fomentar, em alguma medida, esta temática, e mostrar que ela também está conectada com os interesses do nosso programa Estrito Censo profissional. E, no fundo, acho que todos vocês aqui, que têm já uma certa senioridade de atuação profissional, de pesquisa acadêmica, sabem que, no mundo real, os problemas não cabem em caixinhas disciplinares perfeitamente delimitadas. Os problemas são, essencialmente, multidisciplinares, não só envolvendo diferentes áreas do direito, mas também áreas afins ao direito, conversando com economia, conversando com administração de empresa, com gestão pública, com sociologia, com filosofia, com psicologia, enfim, com uma série de outras áreas. E essa abordagem multidisciplinar, enxergar o direito como uma área do conhecimento que se conecta com outras áreas do conhecimento, eu acho que é uma marca característica da escola de direito, não só do programa Estrito Censo Profissional, mas isso começa desde a graduação, passa também o FGV Law, o senhor Solon Cunha tem uma atuação importante, um histórico de atuação importante no FGV Law, e certamente também está presente no nosso programa Estrito Censo Acadêmico. E eu acho que este evento, essa temática que o professor Solon propôs para essa nossa conversa, que no fundo vai ser uma conversa em ambiente informal, acho que a gente pode tornar mais produtivo ainda o evento adotando esse formato, ilustra bem isto, eu acho que é uma abordagem multidisciplinar, alguém vai dizer, ah, mas isso, os mais dogmáticos vão dizer, ah, mas isso não é direito, não tem nada a ver com o direito, não, pelo contrário, tem muito a ver com o direito, e é o que nós vamos perceber isso, tenho certeza que vocês já perceberam antecipadamente, mas vai ficar mais evidente ainda a partir aqui dessa conversa. Então, essa é a minha mensagem inicial, eu vou pedir licença para acompanhar a sua fala, o senhor Solon, a fala do doutor Diego, numa posição ali mais cômoda do que a de costas. Então, muito obrigado, e sejam bem-vindos mais uma vez. Bom dia, muito obrigado, o senhor Mário, pela presença, o senhor Mário é nosso coordenador, e muito obrigado ao Diego por aceitar nosso convite. Nós tivemos uma baixa, infelizmente a Valesca, que é da Riachuelo, teve um problema de saúde sério, me ligou hoje de manhã, ela estava no pronto-socorro, não estava bem, e pediu milhões de desculpas, ela até, ontem, segunda-feira nós ficamos debatendo a apresentação dela, ela me mandou, a gente reviu a apresentação, e conversou sobre isso, ela ficou muito chateada, mas isso vai dar mais tempo para nós, para podermos debater os temas aqui. Esse evento de hoje, como o professor Mário falou, é um início de um projeto que há muito tempo eu tento desenvolver aqui na escola, de criar um grupo de estudo de supply chain, quer dizer, de criar um grupo de estudo de cadeia produtiva, análise social, direitos humanos, e esse é o, vocês aqui serão o embrião desse projeto, cada um que está aqui, os que estão nos vendo online, também vão poder participar do início desse projeto. Esse aqui talvez seja o marco número um, e o professor Mário foi gentilíssimo em me apoiar nessa iniciativa, ele, em nome da escola, sempre nós estamos conversando sobre isso há mais ou menos uns seis meses, e ele foi muito orientador, foi muito seguro nas determinações, e, como tudo que ele faz, a coisa está caminhando muito bem. Então, eu vou aqui iniciar as nossas atividades, agradecendo a todos e todas, e depois eu passo a palavra para o Diego, e eu vou, eu prefiro ficar em pé ali, se vocês me permitirem. Bom, nós vamos falar um pouquinho da questão da cadeia de suprimentos, e eu gosto de falar de convivência corporativa, eu gosto de falar de respeito às pessoas. Quando se fala de direitos humanos, o mais importante é falar do respeito às pessoas. Eu acho que esse é o tópico que as empresas hoje buscam, e que é absolutamente importante dentro da cadeia produtiva. Mas também eu gosto de falar da gestão de consequência disso, que são as decisões judiciais, com consequencialismo e boa-fé objetiva. Quer dizer, o impacto e a consequência econômica que a decisão judicial traz para todos nós. Hoje, essa análise é tão importante que o Supremo Tribunal Federal criou um departamento de análise de consequência econômica das decisões proferidas pela Corte. Então, eu quero passar por aqui para falar um pouco disso também. E dentro de um contexto de imersado profissional, a gente precisa analisar a gestão e as consequências. Então, quando eu falo em gestão, eu sempre gosto de tratar aqui que, na área de relações humanas, em relações trabalhistas e sindicais, nós temos esses fatores aqui que influenciam no nosso negócio e nas nossas decisões. Tem as necessidades do negócio, eu sempre brinco que o departamento comercial é o campeão da necessidade do negócio. Ele sempre vem com a proposta, olha, precisamos, não tem jeito, tem que ser assim, etc. Tem as regras trabalhistas que nem sempre são claras, às vezes até muito obscuras, nós estamos aí com a NR22 agora, uma confusão que ninguém sabe o que vale, o que não vale. E aí o empresário adota soluções. Essas soluções têm riscos, e às vezes não têm riscos. Mas, além disso, eu trato com o colaborador, com o indivíduo, eu trato com o sindicato, eu trato com a inspeção do trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, com a Secretaria da Receita Federal, que também nos fiscaliza o INSS, enfim, nós temos um novo mundo do trabalho, essa frase é do professor Pastore, um novo mundo do trabalho com leis ultrapassadas que foram feitas para a indústria na década de 40. E hoje nós temos uma realidade muito diversa dessa questão. Quais são os fatores externos de risco dentro desse contexto do fashion law, dentro desse contexto do supply chain? A precarização das contratações é a maior. Ou seja, é interessante isso. O comprador, lá na ponta, ele é pressionado por um menor preço. Então, todo mundo da gestão pressiona o cara para ele ter menor preço. Ele, por sua vez, pressiona o fornecedor para ter maior qualidade, maior produtividade, porém com menor preço. É o que todo mundo quer. Todo mundo quer pagar barato, algo ótimo. Só que a hora que eu vou apertando, 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 eu caio na precarização, na contratação. E é interessante que a remuneração variável dessas pessoas privilegia o spread, privilegia o ganho que o cara tem financeiro. Então, ele não quer saber, ele quer apertar o fornecedor. Quanto mais ele aperta o fornecedor, mais ele empurra o fornecedor para a quarteirização. E aí eu vou ter maior descontrole da minha cadeia produtiva. Isso deriva da pressão de preço, da margem de resultado. E aí eu tenho os sindicatos e as centrais sindicais nesse tema, os agentes de inspeção, a fiscalização da receita, o Ministério Público, SIPA, seguradoras, e até crimes que ocorrem com essa precarização nas relações de trabalho. Esse slide eu acho interessante, porque ele mostra um pouco a mudança do risco nas empresas. Antigamente, o empresário falava assim, olha, esse cara aqui não vai entrar com uma ação trabalhista contra mim. Eu tenho 5 mil empregados e, meu, eu tenho 3% de ações. Esse cara não vai entrar com a ação. Porque o risco era da ação individual com uma condenação individual. Esse risco mudou. Hoje, o indivíduo, ele pode pedir uma investigação ao Ministério Público, ele pode fazer uma denúncia ao sindicato, ele pode fazer uma denúncia à fiscalização do trabalho, ou a investigação do Ministério Público pode pedir ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho que a acompanhe, no que a gente denomina de força-tarefa. Enfim, eu acabo tendo uma ação coletiva ou do sindicato ou do Ministério Público que potencializa a condenação até a pessoas que não tinham interesse de entrar com a ação, que são os substitutos processuais. Quer dizer, eu estou lá, o Ministério Público, imagine que eu estou precarizado, mas eu estou passivo nessa situação. E aí vem o Ministério Público, fiscaliza aquela atividade e abre o inquérito civil e depois entra com a ação civil pública para questionar a minha relação de trabalho. Então, esse risco de condenação coletiva mudou a análise de risco do executivo dentro da sua situação. E eu costumo dizer que hoje está tudo conectado. Então, eu tenho hoje, eu acho que o Brasil tem a maior transparência de dados de relação de trabalho do mundo. Você entrando num sistema, depois ele vai falar disso, você tem praticamente tudo enquanto autoridade. O juiz hoje do trabalho, com a senha dele, ele sabe mais da sua empresa do que você. Ele consegue ter acesso a uma série de informações. E aí eu me lembro bastante disso, o professor Mário também vai lembrar, com todo o respeito aos nossos cabelos brancos, que as pessoas colocavam na parede os seus valores. Então, eram semanas discutindo quais são os nossos valores. E aquilo ia num quadro que ficava na sala de reunião. E aquilo era superimportante. Mas isso mudou. Quer dizer, não basta eu ter esse quadro na parede, dizer que eu sou ético, humanizado, tenho capacitação, etc. Não basta pôr na parede, eu tenho que praticar. E aí as empresas começaram a criar esses mecanismos de conduta. Canal aberto de denúncia, um departamento de ESG, de responsabilidade social corporativa, códigos de ética, comitês de ética no ambiente de trabalho. Isso gerou um conjunto de políticas e procedimentos, vamos dizer, papel. Gerou uma série de regras para a empresa que nem sempre são cumpridas. O que mudou? Em 2013, não sei, muita gente aqui talvez não se lembre disso, em 2013, as empresas de confecção compravam fios e tecidos de Bangladesh. E aí, em Bangladesh, tinha lá uma grande fornecedora, que era a grande produtora para as maiores marcas do mundo, em que o sujeito lá de Bangladesh, diante da sua produtividade, resolveu construir um andar a mais no seu edifício. E aí ele desabou. O número de pessoas mortas foi uma coisa estúpida. E aí o mundo se assustou e falou, espera aí, quem que esses caras estão comprando em Bangladesh? E as empresas tiveram que assumir isso, porque o sindicato global, o Industrial, que é o maior sindicato global do mundo, se reuniu e começou a pressionar as marcas e dizer, olha, ou vocês cuidam dessa terceirização, quarteirização, dessa compra de matéria-prima, ou nós vamos começar a fazer greve lá no local de venda, lá na sua empresa, no mundo inteiro. Nós vamos parar o Walmart, o Carrefour, a Zara, enfim, as grandes marcas, nós vamos parar tudo, enquanto vocês não resolverem isso. E as marcas entraram em um acordo e fizeram o maior acordo de framework agreement do mundo na área de fashion law. Em 2013, tudo mudou. Essa importância do tema, dentro da gestão das empresas, também mostra aqui, eu trouxe alguns casos muito famosos, mostra que a força das empresas em ser hostil na busca de metas também foi uma análise pessoal importante. Ou seja, a meta hostil, a meta impossível de ser cumprida, o assédio moral, a questão do dano à saúde mental dos trabalhadores também passou a ser analisada. E aí explodiram nos tribunais as ações a respeito desse assunto no mundo inteiro. Tenho clientes que falam, isso é coisa de Brasil. não é não, é no mundo inteiro. Aí, o que mudou? Eu vou falar da responsabilidade social. É isso que mudou. Quer dizer, antes eu tinha uma responsabilidade jurídica que todo mundo resolvia com papel. E hoje eu tenho uma responsabilidade social que deriva também do contexto da tolerância das pessoas a essas situações. As pessoas, e principalmente as novas gerações, são intolerantes a esse tipo de conduta por parte das empresas. E a influência das redes sociais acelerou isto. Então, em segundos, uma empresa é julgada pelas redes sociais de uma maneira avassaladora. Eu cito como exemplo, e pesaroso, do meu amigo William Wack, que é um dos maiores jornalistas com quem eu convivo, um cara espetacular, que, infelizmente, fez uma piada de péssimo gosto nos bastidores da Rede Globo, e aquilo acabou com a carreira dele em cinco segundos. Então, eu sempre que faço treinamento para executivos, eu digo, olha, cuidado, você pode ter uma carreira grande, ter um peito de aço, etc., em cinco segundos as redes sociais podem acabar com a sua carreira. Então, o risco de reputação, o risco reputacional é um risco novo que a gente tem que entender. Aí surgiu o movimento ESG, que é o futuro, uma preocupação com o que vem no futuro. E aí a evolução da responsabilidade social corporativa, que saiu do mero risco de compliance e passou para o propósito das pessoas com valor de impacto no mercado de trabalho. Essa é a ideia do crescimento e da inovação, sempre com valor de impacto dentro do propósito das pessoas. O ESG, todo mundo conhece, mas para ficar todo mundo na mesma página, a gente fala da questão ambiental, da questão social e da questão de governança. O ciclo ESG é o ciclo que hoje as empresas estão mexendo. Então, as mudanças climáticas, a pegada de carbono, eu trouxe alguns exemplos aqui. Eficiência de energia, uso de recursos naturais, poluição, oportunidades ambientais, sustentabilidade ambiental. E aí eu falo para o executivo, você que estava acostumado a olhar uma planilha Excel e resolver a sua vida, hoje você tem diante de si uma série de pautas que têm que ser discutidas na sua empresa. Tem que ter os seus comitês, o conselho de administração, os comitês de pessoas, os comitês de ESG, que vão resolvendo essas questões. Na área social, a questão da diversidade e inclusão, que é uma questão mundial, o compromisso de bem-estar com os colaboradores, a questão de combate ao assédio, trabalho escravo, trabalho infantil, responsabilidade consumidor, relação com a comunidade, hoje muito exigida pelas pessoas e pelas empresas. Como é que você tem a sua relação? Você é o maior produtor de cacau em Ilhéus. Como é que é a sua relação com a comunidade local? Como é que você age ali naquela circunstância? E aí a cadeia produtiva. A governança com transparência, integridade, anticorrupção. Então, veja, hoje um executivo tem que ter esses temas aqui na cabeça quando ele senta na sua cadeira. Quando ele está ali na execução do seu trabalho, na gestão da empresa, todos esses temas viram pauta para esse executivo. E os investidores, os fundos de investimento? Eu, vocês sabem, sou sócio lá no Matos Filhos, na verdade estou sócio no Matos Filhos, como a gente costuma dizer. Nós atendemos vários investidores. Eu tentei trazer aqui para vocês um panorama do que os investidores pensam, como é que eles pensam, onde é que o dinheiro... O professor Almir Pazianotto tem uma frase que eu gosto muito, o capital é covarde. O capital é covarde. Se eu tenho um impacto reputacional, o capital sai na hora. Meu pai dizia que o que quebra banco não é falta de dinheiro, é boato. Então, o impacto do investidor é muito grande. Então, vejam, são 7 trilhões de investimentos nos Estados Unidos, 93% das maiores companhias do mundo já realizam reportes de sustentabilidade. Enfim, eu tenho aqui como demonstrar que essa é uma chave importante para os investidores. E no Brasil, nos últimos quatro anos, nós tivemos 29% de crescimento do montante em fundos de ações sustentáveis, mais de 18 bi de títulos verdes na América Latina, 7 bi em green bonds, criação do índice em 2020 do SPB3 Brasil SG, que monitora todas essas políticas. E aí eu trouxe, porque eu volto a insistir, isso é coisa do Brasil, não é não. Olha o que subiu o número de leis no mundo sobre responsabilidade social, ESG, e a questão do trabalho forçado. Olha o que subiu de 97 a 2018. Esse é um estudo feito pela Standard & Poor's, que mostra bem as leis novas que foram surgindo. Eu trouxe aqui também, depois eu mostro para vocês com mais calma, essa evolução legislativa na Austrália, no Canadá, Alemanha, Noruega. Então vocês podem ver que isto é uma questão mundial. E o desafio brasileiro? Agora eu vou pedir a atenção de vocês, que esses números são incríveis. Qual é o nosso desafio brasileiro? Ah, proteção social. Eu adoro essa palavra. Proteção social por quem? pelo governo, pela previdência social, pelas empresas, pelo cidadão. Mas, para isso, eu tenho que entender que bicho é esse chamado Brasil? Nós temos uma ocupação ou uma desocupação das pessoas? Se você olhar com bastante calma nos índices do IBGE, nos indicadores sociais, você vai ver que a população em idade ativa no Brasil, que, por exemplo, são maiores de 14 anos, é de 175 milhões de pessoas. É gente, é muita gente. A população economicamente ativa, são 109 milhões de pessoas. Os ocupados, 100 milhões. Empregados, CLT, 70 milhões. O setor privado, ele tem 50 milhões, ou seja, ele tem 47% da população economicamente ativa, que gera uma massa salarial de 1,5 trilhões de reais. O setor público tem 12 milhões de trabalhadores, com uma massa salarial de 533 bilhões de reais. Portanto, a massa salarial do setor público, ela é um terço da massa salarial privada. Aí nós temos os domésticos. 6 milhões de pessoas, 97% mulheres. Sem registro, 13 milhões e meio de pessoas. Sindicalizados, 9 milhões. Interessante falar do sindicalizado, porque antes da reforma, eles recebiam 3 bilhões de reais por ano de contribuição sindical. Agora, com a taxa assistencial do Supremo, a estimativa é que eles vão receber 10 bilhões. Ou seja, a mudança que o Supremo fez, aceitando a contribuição assistencial negociada, vai triplicar o orçamento dos sindicatos. Eles vão fazer 10 bilhões o ano que vem. Empregadores são apenas 4 milhões. E aí, um outro dado assustador. Nem-nem. 10,9 milhões de pessoas. São as pessoas que nem estudam, nem trabalham. Ontem eu estava almoçando com um amigo, que tem um filho de 32 anos. Ele falou, o cara mora em casa, não estuda, não trabalha, já fez duas faculdades, e eu não sei o que fazer com ele. Essa é a população nem-nem. Sem emprego, sem trabalho, sem escola. 8,6 milhões de desocupados. Bom, eu vou parar esses números para trazer uma outra reflexão para vocês e dizer que fora do mercado nós temos 67 milhões de pessoas com uma taxa de desemprego de 7,4. Taxa de desemprego ideal é 5. 5% é rotatividade de pessoas, não é desemprego. Então, o equilíbrio mundial é em 5%. Nós estamos em 7,4. Agora, olha que interessante isso. O salário médio, se você entrar no iSocial e olhar o salário médio de mais de 90% das pessoas, é de R$ 3 mil. R$ 3 mil. Num país em que o carro comum custa R$ 100 mil. Um imóvel comum custa R$ 700 mil. Uma TV a cabo custa R$ 500 por mês. Internet, etc. Eu nem vou falar de escola, saúde, aluguel. Então, os trabalhadores informais, isso gerou uma informalidade no mercado de trabalho. Aí alguém está aí na plateia falando assim, mas espera aí, o que o Solon está dando essa baita volta? Porque o nosso supply chain está aqui. Nesse grupo informal de 35 milhões de pessoas. Esse é o povo do bico. É o povo que precariza a mão de obra. É o povo que constrói uma confecção clandestina no fundo da sua casa. É essa turma aqui, que são os guerreiros, mas que estão absolutamente informais, e, como dizia o ministro Paulo Guedes no governo anterior, invisíveis. A gente não conhece essa turma, não consegue enxergar. Não há ação social que o país possa fazer para encontrar essa gente. Quando encontra, é um escândalo. Então, é uma taxa muito grande, acima de 37% da população economicamente ativa. Então, é pessoal sem carteira, o pessoal que usa por conta própria sem CNPJ, o trabalhador sem remuneração, e assim por diante. E aí eu tenho um grupo de 3,8 milhões de pessoas de desalentados, que desistiram de procurar emprego. Então, essa é a nossa história Brasil com essa turma do Nenem e esses desempregados. Aqui um mapa do Brasil que mostra, por exemplo, que Santa Catarina tem o menor índice de Nenem, 13%. A média salarial do trabalhador formal é R$ 2.000,00. Do trabalhador informal, R$ 2.900,00. E o trabalhador informal não paga imposto nem previdência social. Então, é na veia, é líquido. E aí, mais uma maldade aqui nessa análise, nesse estudo que eu fiz. Se você olhar e segregar por raça, cor, etc., você vai perceber que os homens brancos têm um salário maior, R$ 4.200,00. E, se você for para Brasília, você vai perceber que o salário é de R$ 5.100,00. Essa média que é de R$ 3.000,00 no Brasil inteiro. Aí pergunto para vocês, bom, mas quem é que precisa ser protegido na nossa relação de supply chain? Quem é que precisa ser protegido na questão da proteção social? Aí criamos a figura do hipossuficiente. 97% da população que recebe menos de R$ 3.000,00. Então, essa é a pessoa que precisa da proteção da justiça do trabalho, dos sindicatos, etc. E aí criamos os hipersuficientes, que são aquelas pessoas que têm nível superior, e aí ontem eu descobri no MEC que é só 21% da população brasileira, com salários acima de R$ 14.200,00, e aí eu estou com 2% da população, e quando eu junto esses dois dados, eu chego a 1% da população. Então, quando eu vejo uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o médico sabia o que ele estava assinando quando ele trabalhou no hospital, que não há precarização, que ele é um PJ, mas tem que ser tratado como tal, etc., ele está falando de 1% da população. E aí o sistema todo, que tem 99% de pessoas, fica freaky, e a juizada fica preocupada com essa definição. E eu estou tratando apenas de 1%. Então, a pergunta é, quem é que precisa de proteção social? Como é que eu faço na nossa área de supply chain para ter uma boa fé objetiva nas relações de trabalho e tentar absorver esse tema? A lei de S.A., desde 1900 e Guaraná, com Rolha, fala que a companhia tem que cumprir uma função social, com responsabilidade dos acionistas, etc. E lá, no artigo 154, ele fala da responsabilidade social. Então, a lei de S.A. já trata desse assunto há bastante tempo. E o nosso desafio social, além de econômico, ele é maior. Nós vamos pegar a discriminação racial, a educação, a questão de gênero, direitos humanos, e assim por diante. Nessa diversidade e governança das empresas, a presença feminina também está começando a crescer, mas ela é muito pequena. Também é um ponto importante. Agora tivemos o relatório de igualdade salarial. Tudo isso, o executivo tem que começar a olhar na sua cadeia produtiva para entender se os fornecedores acompanham esse ritmo. Não adianta eu, como empresa enorme brasileira, empresa global, falar, olha, a minha empresa tem mulheres, mas espera aí, quem eu contrato? O jurídico de saias, por exemplo, que é uma associação de advogadas que criou o jurídico de saias, elas não contratam escritórios que só têm homens. não contratam escritórios que só têm sócios homens. Então, são diretoras jurídicas de empresa que criaram o jurídico de saias e fizeram um convênio entre elas, um framework agreement. Então, elas falam, olha, é o seguinte, nós não vamos contratar escritórios de advocacia que não tenham sócios mulheres. Ponto. Então, é uma forma de impor também a diversidade na governança dos seus contratados. E aí vem a ONU e cria aí o que ele chama de desenvolvimento sustentável. Então, para cada item desse, eu vou mostrar para vocês por que eu estou trazendo esse tema, cada item desse são os 17 parâmetros da ONU do objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, as empresas, eu trouxe aqui o exemplo da Suzano, isso é público, as empresas começam a fazer os planos de ESG com premissas e compromissos, até 2030, onde vão chegar, quais são os seus compromissos, e alocados a cada selo da ONU, daquele lá, que eu mostrei no slide anterior, a cada um desses, eu vou ter políticas objetivas de como fazer a gestão da minha empresa para atingir esses objetivos de sustentabilidade. Então, ela mostra aqui como é que ela está em cada setor, quais são os selos em cada atitude que ela toma, e aí ela mostra como é que faz a avaliação regular dessa performance e um acompanhamento de todos os membros da empresa quanto a isso, para ter governança corporativa. A mesma, eu trouxe um outro exemplo da Movida, em que ela também faz o mesmo tipo de relatório e mostra os destaques dos anos passados. E a agenda da sustentabilidade também, com as atitudes de cada situação que ela vai fazer, quantos por cento ela está, e ela vai atualizando esses números do site a cada iniciativa que vai sendo cometida. As ações práticas que a Movida vai fazer dentro da sua atividade, diversidade, então ela coloca aqui, 22% de pardos e negros na liderança, mulheres e mulheres, enfim, aquela letra está ruim ali para mim, imagino para vocês. Mas eles vão trazendo os dados e vão atualizando isso regularmente. E aí a reação do mundo. Todo mundo, obviamente, vai comentando essas questões. Por exemplo, a do currículo cego, é interessante, que a empresa recebeu currículo sem foto, fazer entrevista sem vídeo, para que o senso estético não seja o senso que leve você a contratar aquela pessoa. E só quando chegam em três participantes é que eu vou olhar fisicamente a pessoa. Então, tem várias iniciativas que são bem interessantes e são importantes. Agora eu vou entrar mais no nosso tema do risco reputacional e na cadeia de suprimentos. Vou falar um pouquinho da ação do Ministério Público do Trabalho. Como é que é essa ação? O Ministério Público entende que há dever social e legal das empresas de prestar contas à sociedade de como estão agindo. Essa palavra é importante. A ação não é papelada, não é política. Tem uma ação enorme do Ministério Público contra todos os bancos de São Paulo, do Brasil, em que o Ministério Público diz assim, olha, foi publicado que a empresa tal tem trabalho infantil e que foi condenada pelo TST por uma ação imprópria com trabalho infantil. Essa empresa tal, no seu balanço, diz que ela tem conta no Banco X. Você, Banco X, o que você fez quando isso aconteceu? Porque a tua política, entrei aqui no seu site, diz que se a sua cliente, fornecedora, tiver trabalho infantil, você vai cortar a conta. A sua política diz que os empréstimos serão vencidos. A sua política diz que você não dará novo crédito a essa empresa. E aí? Está aí. A empresa foi condenada. E o que você fez? Quer dizer, o Ministério Público quer saber a gestão de consequência daquela política, se efetivamente ela foi implementada ou não dentro do supply chain. Então, ela quer o tratamento e a gestão do que foi feito. Melhores condições de trabalho na entrega, os entregadores e usuários do iFood, Rappi, etc., é um típico exemplo dessa questão de ação coletiva, de representação coletiva, que se faz bem. Quais são os valores da empresa? Então, mais do que um quadro, como eu disse antes, uma política de responsabilidade socioambiental, tem que envolver clientes, usuários de produtos, comunidade interna, pessoas impactadas na sua atividade. Então, eu tenho... Isso aqui é importante. Olha, toda a política de supply chain que vocês fizerem, não basta identificar o problema. Eu tenho que identificar, eu tenho que classificar, eu tenho que avaliar, monitorar e controlar o risco socioambiental. O que eu quero dizer com isso? Regra, brazuca, raiz. Peguei um fornecedor, uma confecção que tinha lá 40 bolivianos, tudo errado, tudo ruim, sem segurança, sem alvarado, corpo de bombeiro, tudo errado. aí o Vinicius é meu executivo, eu vou lá e falo, Vinicius, corta esse contrato. Esse é o brazuca raiz. Vinicius vai lá, rescinde o contrato. Ele melhorou ou piorou a condição socioambiental? Piorou. Porque aquelas pessoas serão desligadas daquela confecção clandestina e vão para o mercado mais informal do que aquele que elas viviam. E pior, ficam marcadas. Por quê? Se o Ministério Público ou o fiscal do trabalho já colocou o nome delas no alto de infração, a outra confecção não quer mais contratar aquela pessoa. Porque ela está sendo, entre aspas, rastreada pela fiscalização. Então, ela cai num limbo. E eu piorei. Método europeu. Na Europa, se alguém for pego com uma situação imprópria, o empresário é obrigado a corrigir aquela situação. Ele é obrigado a investir naquela empresa clandestina que lhe serviu por alguns anos e reformar e colocá-la na formalidade. Ou seja, é um método totalmente diferente do nosso. Eu vou falar, encontrei? Encontrei, ótimo. Então, eu vou dar prazo para que aquela situação seja corrigida e o empresário vai ter que investir para que aquela situação seja melhorada. Então, eu vou identificar essas violações e vou tentar recuperar na execução em como fazer. Tem que ter fontes fidedignas, isso, o nosso próximo orador vai falar claramente sobre isso, como é que eu tenho informações que não sejam meros documentos. Vou ver contrato, claro, vou olhar todo, o que eu posso fazer, políticas, contratos, regras, etc., mas eu tenho que ter uma política com capacitação de pessoas suficiente para ter um viés social adequado. O que o mercado pergunta? Eu peguei essas frases, essas questões de relatórios de transparência que os investidores do nosso escritório fazem quando estão adquirindo uma empresa. quando eles querem fazer um investimento, eles perguntam, escuta, qual o percentual de investimento que a companhia faz em supply chain management? Quanto que você investe na questão social? Nos últimos dois anos, quanto você investiu? Houve alguma ação judicial movida contra a empresa? Alguma investigação por parte de um órgão regulador ou pelo Ministério Público? alegação de alguma jornalista ou uma agência de classificação de ESG terceirizada nos últimos cinco anos relacionadas a direitos humanos? Isso é condição de investimento. A empresa cumpre alguma norma internacional de trabalho? A empresa tem políticas e práticas trabalhistas que são voluntariamente mais avançadas do que a regulamentação? Qual o percentual de diversidade na empresa? Quanto é no conselho, no C-level, na gestão, na força de trabalho? O que você aponta como minorias? Qual o percentual do seu lucro foi destinado a doações para a comunidade local? Se os colaboradores foram envolvidos em trabalhos voluntários com a comunidade local? É isso que os investidores perguntam. Como você demonstra o percentual de diversidade no seu grupo de colaboradores? São novos empregados, a política tem foco em contratação em diversidade, você tem igualdade de oportunidades, equidade no local de trabalho. Quando você detecta uma conduta imprópria na sua cadeia produtiva, como é que a empresa é? Ela é acolhedora, corretiva, ou ela penaliza e rescinde ou mantém a contratação? Como é que é isto? Essa é a pergunta. A auditoria externa é capaz de avaliar procedimentos impróprios? Ou seja, a tua auditoria externa faz visitas aleatórias, ela tem como checar os fornecedores, você tem um canal de denúncias? Qual é a estatística desse canal de denúncias? E aqui um ponto importante, esse é um tema que eu estou discutindo há algum tempo, que é a remuneração dos administradores. A prática agora é colocar a meta de ESG objetiva na remuneração dos administradores. E não é aquela assim, viu, Úrsula? Olha, vamos estimular a diversidade, ter o maior empenho em... Não, estamos com um percentual de 23% nesse índice, a sua meta de bônus é fazer esse percentual ir para 30%. É na veia, objetivo. É só assim que a gente vai considerar as metas de ESG na remuneração. E eu já estou terminando. O que fazer? Então, eu separei aqui para vocês três fases. Primeiro, o diagnóstico. Então, eu vou olhar todos os red flags da indústria, vou analisar a política de procedimento, vou fazer um report de ESG para a empresa com metodologias de transparência, vou fazer um mapeamento da região, dos locais. Esse é o diagnóstico. Aí eu crio um plano de ação. Eu vou definir prioridade, elaborar estratégia, estruturação dos programas de ESG, e daí eu vou implementar. O que eu vejo? Vejo que as empresas ficam muito no como fazer, mas não desenvolvem o que fazer. então, eu pego via de regra um copy-paste, eu vou lá, pego as políticas dos concorrentes, do mercado, implemento, escrevo tudo aquilo, mas aí não sei como fazer, o que fazer. Então, eu sempre digo, depois do diagnóstico, você tem que ter um plano de ação e um plano de implementação. Então, essa é a tabelinha. Eu vou ter um diagnóstico, vou fazer toda a identificação do que eu preciso fazer, e aí eu vou fazer com priorização, etc., e aí eu vou fazer um plano de ação, implementação e prazo. E, se possível, vincular a remuneração variável dos gestores. Então, aqui está o racional dos nossos projetos de dual-digit. A primeira fase do projeto é o diagnóstico, depois as metas do que fazer, são as avenidas estratégicas, vou discutir isso com os gestores, depois todo mundo para aqui. 90% dos clientes param aqui. a dificuldade é desdobrar o que e como fazer. O foco da reunião tem que ser essa, na devolutiva. É como fazer. Criar um plano de ação e, criado o plano de ação, ter suporte organizacional. O que é isso? As empresas, normalmente, têm um plano de ação que, como o professor Mario falou, pegam muitos departamentos. E aí, não anda, porque não tem um suporte organizacional de dizer quem é responsável pelo que. a ideia é você ter departamentos diversos com um eleito em cada departamento que fará parte desse comitê que vai estabelecer o suporte organizacional para o plano de ação. Contratos. Eu vou olhar, obviamente, a identificação, os nichos contratuais, vou ver código de conduta dos terceiros, muita gente olha o seu código de conduta e contrata uma empresa fornecedora e não olha o código de conduta dessa empresa. Como é que ela contrata a sua matéria-prima? A gente tem casos aqui para contar de monte. E aí, eu vou analisar o fornecedor. Muito cuidado com esse conceito da jurisprudência. Eu trouxe aqui a diferença entre prestador de serviço, pejotização e empregado CLT. O Supremo admitiu a prestação de serviço através de pejotização, mas ele fala claramente, ressalvada a fraude. E a pejotização vira o alvo prioritário do fisco. O Supremo está analisando a matéria, vocês veem que tem oscilado bastante lá, mas a realidade da situação é muito importante para diferenciar essas duas pessoas. E a multa da Receita Federal é muito grande quando eles desconsideram a pessoa jurídica. E o que eles fazem aqui? Eles falam da contratação, do uso impróprio da pessoa jurídica. O uso impróprio daquela pessoa jurídica. Ou seja, por exemplo, nós temos uma Dulce, outro dia, eu gosto de contar essa história que é sensacional, num hospital. Aí eu fui olhar lá o relatório de Dulce, e eles tinham um médico. E eu pensei lá o contrato dele, o cara ganhava 80 mil reais por mês. Aí eu fui olhar a nota fiscal. A nota fiscal era de uma empresa de marketing. Eu chamei o médico e falei, escuta, empresa de marketing? É um cirurgião de cabeça e pescoço, um cara de cabelo branco. Ele falou, olha, o hospital precisava de uma nota. A minha filha tinha uma empresa, me deu a nota. Eu recebo pela empresa dela. Aí ele contou uma história, eu sou separado, então é um jeito bacana de eu dar um dinheiro para a minha filha. Eu trabalho em quatro hospitais, então esse dinheiro vai para a família, e assim a gente se acertou. Aí eu fui ver uma empresa de marketing. Quer dizer, isso não dura cinco minutos numa fiscalização. Um cirurgião de cabeça e pescoço que dá nota fiscal de uma empresa de marketing. Porque ele tinha uma cota, a filha tem 99 cotas, ele tem uma. quer dizer, então, essa situação de precarização que a gente vive na área de supply chain, nós vamos encontrar muito disso. A empresa dá uma nota, o fornecedor dá uma nota fiscal e eu pago o cara na conta da pessoa física. Então são coisas assim horrorosas que eu vou encontrando. Polêmicas. Importância na escolha da matéria-prima dentro da área de supply chain. Eu estava contando para o professor Mário aquele famoso caso da Victoria's Secret que pegou lá um fornecedor de algodão que era uma ilha num paraíso bacana e que tinha crianças fazendo a colheita de algodão. Tem o famoso caso da Nike, da costura das bolas de futebol. Então, o fornecedor de matéria-prima tem que ser olhado. Nós tivemos um caso recente de uma fazenda de café no Brasil que foi incluída na lista do trabalho escravo e essa fazenda de café fornecia café em grão para uma moedora nos Estados Unidos que, por sua vez, moía o café para colocar nas cápsulas, não eram da Nespresso, as cápsulas de empresas de fast food. Então, quando você vai num, sei lá, vou dar um nome chutado, não é o caso, num McDonald's da vida e pede um café, esse cara fornece a cápsula. então, o trabalho escravo da fazenda na colheita do café nos Estados Unidos está sendo investigado porque a matéria-prima do café que está dentro da cápsula, ela foi feita com mão de obra infantil. Algodão, o caso algodão da Victoria's Secret, oxidação de metais, por exemplo, o Brasil tem uma legislação capenga sobre brincos, pulseiras e bijuterias. No mundo inteiro, as exigências contra brincos, pulseiras e bijuterias são muito maiores que no Brasil. Aqui, o cara vende bijuteria, vai na loja, lá no shopping, e fala, eu faço essas bijuterias, os lojistas compram e põem na vitrine e vendem. Não sabem que metal é aquele. Por isso que muitas mulheres no Brasil falam, eu tenho alergia, eu ponho no ouvido qualquer coisa que não seja ouro. Minha filha fala assim, não é um brinco da Tiffany, me dá uma alergia louca. Então, qualquer coisa que não tenha problema acaba dando alergia, porque não se tem controle do tipo de solda do brinco que vocês estão usando. Ninguém controla isso. Eletrostática, nanopartículas, resíduos, tecnologia de fibras na área do esporte, essas camisetas que a gente usa para correr, para fazer. Então, tudo isso é monitorado. Tudo isso é feito no mundo inteiro como algo incrível. E a gente criou essa metodologia do hábito da compra, de poder jogar fora rápido aquilo que eu consumo, tudo é descartável. Isso tem um impacto ambiental enorme. quando você compra alguma coisa, quem fabrica, de onde vem, com que matéria-prima, a etiqueta da origem, ou seja, você tem que ter uma maior transparência na sua cadeia produtiva para saber de onde vem. Um tema que pouca gente sabe, lavanderia, estamparia, propriedade intelectual da estampa. eu fui numa estamparia uma vez em Santa Catarina, ele faz só estampas de Nossa Senhora. Vocês não têm ideia do que o cara está milionário vendendo camiseta com Nossa Senhora. É um negócio inacreditável. Inacreditável. E aí? Como é que estão os trabalhadores dele? De onde vem o algodão daquela camiseta? Eu perguntei algumas coisas e ele falou que nem tem ideia. e é enorme. É enorme. Tem que ter tolerância zero? Eu tenho que encerrar ou orientar? E aí nós vamos enfrentar agora a robótica, a inteligência artificial, o mercado informal, o compliance socioambiental, uma plataforma online que a gente não sabe aonde que o cara traz as coisas e assim por diante. Para isso é bom ter um canal de denúncias. Dentro daquilo que eu estava mencionando a vocês, eu tenho que ter um canal de denúncia. Algumas empresas aceitam caráter anônimo e confidencial, outras exigem que seja o relato feito por alguém identificado. Em regra, tem que ser vedada a retaliação. Em regra. Tem que ter independência dos membros que apuram as denúncias na cadeia produtiva. Quem faz a gestão do canal, normalmente ela é externa. A empresa que acompanha, que faz, se compromete a atuar, a gestão de consequências. O que eu tenho visto no mercado? Canais de denúncia que as pessoas recebem a denúncia e não sabem mais o que fazer com a denúncia. Ou seja, não tem fluxograma e nem gestão de consequências. Ou pior, a gestão de consequências é diferente. Vou dar um exemplo. Eu, lá no escritório, participo por parte de alguns clientes como membro externo do canal de denúncia. Outro dia, eu estou lá num cliente, aconteceu uma conduta de assédio sexual de um menino lá, jovem e tal. Aí nós mandamos o cara embora. Foi desligado imediatamente e tal. Passados oito meses, nós recebemos uma outra, um outro relato. Comportamentos idênticos. porém, dessa vez, por um diretor. E aí, eu estou lá no comitê e o pessoal fala, não, olha, nós vamos advertir o diretor, o cara não podia ter feito isso. E na hora que todo mundo tinha concluído, eu falei, tá bom, e o que nós vamos fazer com o menino lá de seis meses atrás? Vamos oferecer o emprego dele de volta? E pagar esses meses todos que nós nos despedimos, aí ficou todo mundo me olhando, esse é o papel do conselheiro independente. Eu falei, olha, a conduta é igual. Aí desligaram o diretor. Desligaram o diretor. Então, essa independência é super importante. E o que fazer quando uma vítima te procura? Então, eu estou lá, nós temos, tem um cliente que coloca uns tags dentro das malas, conhece? O cara coloca uns tags dentro da mala com endereço e um e-mail de denúncia. Então, ele vai mandar tecido para uma confecção, lá no meio dos tecidos vão umas etiquetas, uns tagzinhos. Então, aí eu pego uma costureira que olha aquele tag e mando uma denúncia para a empresa. O que eu faço? Tenho que ter acolhimento, tenho que manter o sigilo e vou reportar ao canal e ao supply chain para avaliar aquela denúncia. Eu sempre digo aos meus clientes, não seja justiceiro. Você não é profissional nisso. Você tem que passar para quem é profissional nesse assunto. Mas o fato é que a empresa não pode tolerar esse desrespeito, essa intiminação. Tem que dar importância ao tema e particularidade das pessoas. Tem que evitar a discriminação entre pessoas. Tem que inserir, fazer a inclusão. Esse gráfico eu acho sensacional. que as pessoas tem a exclusão, a segregação, a integração e a inclusão. A ideia é da inclusão. Eu achei interessante, outro dia um cliente me ligou e falou, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa, você vai ficar orgulhoso. Eu falei, tá bom, olha, aí ele abriu uma sala maior do que essa, tinha uns 40 cadeirantes. Ele falou, olha aqui, criei atendimento ao consumidor só com cadeirante e fiz essa sala aqui e cumpri a cota de PCD e eles vão atender. Quer dizer, aquele idiota, ele estava ou aqui ou aqui, mas ele estava aqui, porque era até fora da empresa. Quer dizer, ele não está fazendo inclusão. Eu queria matar o cara. Eu fiquei envergonhado com aquilo que eu vi. Aí tem o trabalho análogo ao escravo, que todo mundo conhece, que é o forte da questão, que fala sobre a submissão do trabalhador a trabalho forçado, a jornadas exaustivas aqui, postos de documentos, eu não deixo a pessoa sair. Isso é importante para a gente conhecer que não é, que além de ser crime, ele também caracteriza uma infração enorme. Ah, isso é coisa do Brasil. Não é, não. Está no mundo inteiro desde 2014. Trabalho forçado, aí vem os relatórios de fiscalização. Por que eu chamo a atenção disso? Quando a empresa é flagrada com o trabalho escravo, o agente de inspeção faz um relatório e depois lava os autos de infração. Todo cliente só lê o auto de infração. se defende do auto de infração e não se defende do relatório. E no relatório é que está a condição análoga a escravo que vai fazer gerar consequências. Então, eles colocam no relatório trabalho forçado, trabalho escravo, trabalho análogo à condição, trabalho degradante, trabalho ofensivo à dignidade humana, jornada exaustiva e assim por diante. A OIT, por sua vez, fala em trabalho forçado, com dois requisitos, ou seja, um trabalho ou serviço imposto sob a menaça de punição e executado involuntariamente. Aqui no Brasil, não. Eu já tive auto de infração e trabalho escravo com empregado, registrado. Então, o cerceamento de liberdade da pessoa. aqui eu tentei trazer as portarias, a Úrsula vai gostar desse quadro aí. São as portarias que saíram sob trabalho escravo desde 1996. Isso vai mudando a cada governo, cada presidente eleito, ele vai lá e muda essas portarias. É incrível. Então, se você for olhar com calma, o texto da portaria tem um senão muito politizado da questão como é que ela é tratada. E aqui, quando há um panorama de fiscalização, o que acontece? O legislativo, sabendo disso, abre na Câmara dos Deputados ou na Assembleia comissões de direitos humanos para ouvir as empresas. E, às vezes, abre até CPIs de trabalho escravo na área do legislativo. Aqui tem uma situação interessante. Como comissão de direitos humanos, o cara é convidado a ir. Então, eu convido o Vinícius para ir lá como membro da empresa X. O Vinícius fala que não vai. Aí, o que eles fazem? Põem uma foto, uma cadeira vazia, um prisma com o nome do Vinícius, e aí os políticos fazem as perguntas e o Vinícius não está lá para responder. E a câmera toda hora vira e volta, vira e volta. Eu chamo da síndrome da cadeira vazia. E aí eles massacram a marca e vão em cima de você. O executivo, a secretaria de inspeção, o departamento de inspeção do Ministério do Trabalho. No executivo municipal, tem leis que determinam a cassação de alvará, que em São Paulo tem uma lei desde 2013, se for trabalho análogo a escravo, você perde o alvará de funcionamento. E na secretaria da Receita do Estado, você caça a sua autorização de ICMS. E aí não tem como você agir. Poder Judiciário, Ministério Público entra com ações, AGU, na Justiça do Trabalho e assim por diante. O relatório de erradicação do trabalho escravo tem ofícios para todos esses órgãos. Ou seja, no momento em que ele insere o relatório no sistema, o sistema já manda a cópia do relatório para todos esses órgãos automaticamente. Então, a Secretaria do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho da região onde a empresa foi encontrada, Procuradoria, Ministério Público do Trabalho, Procuradoria da República, Secretaria da Receita Federal, Polícia Federal, Defensoria Pública da União, e o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, quando você entrou o relatório no sistema, todas essas autoridades são automaticamente notificadas e você tem que ter uma gestão de crise. A Polícia Federal abre inquérito, eu costumo dizer, artigo 1º e seguintes do Código Penal, com todos esses itens. Redução análoga a escravo, que é típica do C. 149, cárcere privado, tráfico de pessoas, servidão por dívida, crime contra a organização do trabalho, sonegação de contribuição previdenciária, sonegação fiscal, frustração de direito assegurado pela lei trabalhista e trabalho infantil com base na convenção da OIT ratificada pelo Brasil. Então, o inquérito é aberto com todos esses dispositivos. Terminando, organograma do Ministério do Trabalho hoje, ele foi reclassificado para um decreto de 2023 e lá ele criou a Secretaria de Inspeção do Trabalho com dois departamentos e dentro de um deles a erradicação do trabalho escravo. Então, a Secretaria de Inspeção tem o Departamento de Fiscalização com uma divisão específica de erradicação do trabalho escravo. Aí você tem o CONATRAI, que é o Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, e o Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Essa aqui foi uma ideia genial, que eles pegam o Grupo de Fiscalização Móvel e mandam para São Paulo. Aí vai lá em Ribeirão Preto, pegou uma confecção, o cara de Ribeirão liga para o prefeito. Ó, chegou um cara aqui, fiscal, não, deixa que eu vou ver isso para você. Prefeito liga para o governador. O governador, quando vai entender o que está acontecendo, os fiscais são de Recife. Ingerência política, zero. O delegado da Receita Federal da Força Tarefa é de Goiás. Então, esse grupo de estados diferentes sofre uma menor pressão política. E aí não tem como você combater se o Grupo Especial de Fiscalização Móvel está agindo ali na sua região. O Ministério de Direitos Humanos também criou, dentro do Ministério de Direitos Humanos, a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa de Direitos Humanos, que também tem ali a questão do direito humano como trabalho escravo. Então, também tem o Conselho Nacional de Direitos Humanos, com 22 membros, que faz essa fiscalização. Aqui, a região mais afetada pelas denúncias de trabalho escravo. Como é que elas estão indo e o que estão acontecendo. E aqui, o sócio ambiental do mercado financeiro. Pouca gente sabe, mas o Conselho Monetário Nacional criou uma resolução número 4.327, que estabelece uma pauta de responsabilidade sócio ambiental dentro do negócio de crédito. Então, ela faz toda avaliação se você negou crédito para pessoas que têm risco socioambiental ou não, quais são as condições judiciais, e vai em diante. Não vamos aqui passar rápido. Então, é isso aí. Então, entender que isso tudo é uma vantagem competitiva, cria uma nova cultura empresarial para as empresas, os riscos cada vez são maiores e mais impactantes, e entender que essas decisões são tomadas por pessoas e que pessoas podem falhar, portanto, é legal você ter um comitê que avalie isso, e que o custo da prevenção é irrisório perto do impacto da pancada. E você tem que ter pessoas treinadas para fazer isso. Não há a menor dúvida. Pessoas que se dispõem a vir aqui e a nos ouvir pelas câmeras, que tentem entender como agir e evitar esses riscos. E o treinamento é a base, sem dúvida nenhuma, de tudo isso. Um ambiente saudável, diz aqui o nosso filósofo, deve se concentrar na prevenção. E você tem que ter um olhar para as pessoas que eu chamo de comportamentos grosseiros, incivilizados, desrespeitosos no local de trabalho. A minha filha tem uma prática que eu acho engraçada, quanto mais grosso é o procedimento rústico da pessoa, ela põe mais S's. Então, ela fala que ele seu amigo é um grosso. Então, essas atitudes grosseiras têm que ser, sem dúvida nenhuma, desrespeitadas. As metas das empresas, do Great Place to Work, é um ótimo ambiente, zelar pela marca da empresa, reter talentos. Tem talentos que estão na sua empresa quando olham essas barbaridades e falam, eu vou embora, não quero passar por isso. E hábitos antigos que precisam mudar. É isso. Muito obrigado. Agora vou passar a palavra aqui para o meu colega que vai falar um pouquinho. Oi? Por favor. Por favor. Alô? Isso. Eu... acho que está claro aqui que esse aspecto reputacional é superimportante, é fundamental, é um grande incentivo para que as empresas hajam corretamente no que se refere a fazer um mínimo de monitoramento, de tentar entender como é que estão operando os seus fornecedores na cadeia de suprimento. Do ponto de vista de... Enfim, acho que já são incentivos muito poderosos para que uma empresa minimamente séria realmente se sinta motivada a se preocupar com isso. do ponto de vista, digamos assim, mais normativo, jurídico, de acordo com o arcabouço normativo brasileiro, quais são as consequências jurídicas de uma empresa que adquire de um fornecedor que, enfim, tem aí alguma prática condenável, podemos fazer uma extinção, se esse fornecedor utiliza trabalho análogo a escravo ou não, que tipo de consequências jurídicas a empresa pode, adquirente, pode sofrer por conta da constatação de uma situação como essa, e se faz alguma diferença o fato dela saber ou não saber do que estava acontecendo e se alegar a ignorância, e se essa ignorância for realmente real, mas for derivada de uma ignorância por conveniência, muitas vezes, uma cegueira deliberada, se isso, do ponto de vista estritamente jurídico, mitiga, se é que existe alguma responsabilidade jurídica e em que medida isso pode ser mitigado. Ótima pergunta, professor. Vamos lá. Primeiro, é mais do que reputacional, como o senhor mesmo colocou. começa pelos investimentos, muitos investidores simplesmente se retiram dos investimentos daquelas empresas, mas como consequências legais, eu tenho imediatamente, a lei impõe, independe da conduta, é claro, mas na maioria das condutas, trabalho infantil, trabalho análogo a escravo, matéria-prima irregular, etc., eu tenho cancelamento de todos os financiamentos do BNDES, não pode participar de licitações, alvará são caçados. Mas isso é uma consequência aplicável à empresa que está adquirindo de um fornecedor que tenha esse tipo de problema, ou é quando a própria empresa está se beneficiando? Se o fornecedor da empresa foi pego com trabalho análogo a escravo, a responsabilidade é do tomador e é o objetivo. Entendi. Entendi. E ele acaba... Isso está positivado. Claro que isso é depois de ter sido julgado o processo. Claro, claro, mas isso está positivado no nosso programa. Está positivado. Está positivado. tem a questão do dano coletivo, material ou moral. O Ministério Público tem entrado com ações alegando dano moral coletivo com questões de mais de 500 milhões de reais em alguns casos que eu tenho visto. Quase uma lógica de responsabilidade ambiental, que é... Sim, é quase a mesma lógica. Quase a mesma lógica. Tanto que eu estou até num caso agora que eu estou usando a questão de Brumadinho para mostrar que a indenização preteada pelo Ministério Público é maluca, porque ela é maior do que aquela que foi fixada em Brumadinho por decisão, por acordo, por TAC. Então, é sem dúvida nenhuma um risco financeiro enorme. Você pode perder os seus clientes também. Enfim, aí tem a ver, digamos assim, com as consequências... Que é a questão comercial. Comercial. Agora, se sabe... Então, eu sempre digo aos que... Essa pergunta é muito recorrente quando os clientes me falam que eu não sabia. A questão é o que eu fiz para tentar saber e não conseguir. É claro que eu tive um caso em que o sujeito construiu uma parede e fez uma sala clandestina na fábrica, que não estava na planta da fábrica. e que as pessoas entravam por fora por um túnel para trabalhar. Por mais que eu tivesse do Dirigens, análise social, visitas aleatórias, eu não ia encontrar aquilo. Mas eu fui lá, eu tinha fotos, eu tinha planta. Ou seja, aquilo era invisível a mim. Eu fiz o que eu poderia fazer para encontrar a teoria da cegueira deliberada. Eu fiz o que eu podia fazer para encontrar e não encontrei. Agora, eu deveria saber. Ignorância não dá para negar. Eu deveria saber. Eu tenho que ter um mecanismo de controle. Isso vale para o trabalho análogo a escravas e vale também, por exemplo, para o trabalho infantil, para outras situações de trabalho degradante. A questão da matéria-prima é uma questão mais peculiar. Esse exemplo lá da... Às vezes isso acontece em outro país. Você está adquirindo um produto importado que no país de origem ali da... O crescimento do México tem muito dessa história. Da economia americana migrar, sair dos países asiáticos e migrar para o México. Claro, tem várias outras coisas, mas tem muito dessa história. De ter um ambiente mais controlado. do que aquela visão que eu não tenho do outro país. Muito obrigado. Imagina, é um prazer. Alguma pergunta mais? Nenhuma? Nenhuma? Bom, oi, por favor. Por gentileza. Eu gostei... Vamos lembrar de uma coisa. No final do século XIX, se combatia greve chamando pistoleiro para atirar nos grevistas. O que ninguém consideraria hoje, naquela época, todo mundo achava isso normal. Então, se a gente está olhando para isso aqui achando que é um absurdo que nunca vai funcionar, é só entrar nessa máquina do tempo e se imaginar contratando pistoleiro naquela época para atirar em revista. Mas tem um ponto que eu fiquei com uma dúvida. Eu concordei muito quando vocês falaram do seguinte, não somos justiceiros. Nós temos que pegar as nossas operações, os nossos fornecedores e toda a cadeia que está em volta de nós e ajudar todo mundo a evoluir. Certo? Eu acho que isso é fundamental, porque se a gente ficar excluindo cada um que faz errado, daqui a pouco nós vamos estar sozinhos. Exato. Dentro de um mercado informal do tamanho do nosso. Nós vamos estar sozinhos. E aí vem aquela frase, você quer andar rápido, anda sozinho, você quer ir longe, vai em grupo. Então, não vamos conseguir ir muito. Aí, o entendimento que eu tive de outra parte pelo governo é que ele não atua assim. Se ele te pegar, ele vai arrancar o seu couro, esticar no sol e deixar secar. aí eu falei, bom, eu fiquei pensando aqui comigo, e aí? Se eu entendi essas duas realidades, uma com a qual eu concordo, que é ajudar todo mundo a se desenvolver, e mesmo que eu não seja grande, eu tenho que me desenvolver, porque o meu grande qualquer hora vai bater na minha porta e me apertar. Mas, por outro lado, se o governo pegar, ele não vai chegar e falar, vamos fazer um ajuste aqui, me mostra como é que você vai melhorar, coisa e tal. Eu entendo que você estava em dissintonia, mas eu quero fazer você trabalhar como deveria ser. Fez sentido o que eu... Sim. Deixa eu começar pelo justiceiro. Quando eu falo de ser justiceiro, eu falo em ser profissional na avaliação do risco e da gestão de consequência. O que eu chamo de profissional? Pessoas treinadas e que saibam como agir para essas coisas acontecerem. O justiceiro é... Eu estou na minha mesa como CEO, chega uma denúncia X e eu falo, meu, vou lá matar esse cara. Matar no bom sentido, não é materialmente. Mas, não, eu vou lá, eu quero ver, eu quero... Não, eu destruo toda a prova. Eu precarizo a prova digital, eu precarizo... Então, pega o computador do cara e grampeia. Faz um grampo no telefone do cara. Tudo é clandestino. Então, quando eu vou a juízo com prova clandestina, eu perco tudo. Então, o ideal é ser profissional e não justiceiro. No governo, você tem toda a razão. O que eu... A minha experiência, muitos aqui que trabalham, já trabalharam comigo, já sabem que eu não estou mentindo sozinho aqui. O governo, ele quer... Eu vou usar uma expressão horrível. Ele quer pôr cadáver no corredor. Ele quer, pela teoria do exemplo, penalizar. E eu vou contar um caso que já passou, todo mundo já esqueceu, que é o caso da Zara, onde eu trabalhei durante seis anos, nesse caso. O fornecedor da Zara, que tinha quarteirizado para uma confecção com bolivianos, hoje é o maior vendedor online da internet de roupas. Esse fornecedor não recebeu um alto de infração. Nenhum. Não recebeu a fiscalização, não recebeu nada, porque o objetivo era pegar a Zara. Então, esses caras estão até hoje, e hoje são... Muitos de vocês aqui compram roupas dele, provavelmente, pela internet. Ele é um dos maiores fornecedores de e-commerce do Brasil. Cresceu, enquanto que a Zara tinha um projeto de fazer do Brasil um polo de produção para todo o hemisfério sul, e esse polo hoje está no Peru. Então, é realmente triste você ver a forma como eles tratam essas situações. Não tem empresa pequena. Na área rural, até tem, mas o chamado trabalho análogo à escava urbano não tem empresa pequena. Eles ficam seis, sete meses investigando para daí fazer um escândalo mundial. Essa é a teoria que ronda aí. É um jeito de trabalhar. Não é o jeito que, pelo jeito, não é o senhor concorda nem eu. Mas é uma maneira de se trabalhar criando o exemplo. Bom, eu vou passar a palavra aqui para o Diego. O Diego concordou em vir aqui participar desse workshop conosco. Ele é um auditor sênior de cadeia de compliance, de fornecimento. Tem clientes como McDonald's, Coca-Cola, Unilever, enfim. ele criou uma empresa chamada Supply Labs. A Supply Labs, que está aqui, é uma empresa que faz uma avaliação da cadeia produtiva de uma forma mais organizada, usando inteligência artificial e algoritmos. E eu não vou dar spoiler, porque ele vai contar essa história para vocês e vai dizer como é que ele trabalha. Diego, the floor is yours. Obrigado, Solon. Bom, até antes de começar aqui a minha fala, queria contribuir um pouquinho com os dois pontos que foram levantados aí, que eu acho que são extremamente relevantes. Acho que o primeiro do professor é entender, hoje, até pela questão do ponto de vista legal, então, nós temos leis específicas sobre isso e não somente isso, também o entendimento dos tribunais de que, quando a gente fala de cadeia de fornecimento, essa responsabilização não fica somente no fornecedor, porque aquele produto ou serviço só existe porque teve um tomador. Então, por isso que a responsabilidade dele é solidar e ele responde junto, porque não existiria aquela condição se ele não tivesse dado causa. Eu já trabalhei em empresas com TAC assinado e essa é a lógica aplicada pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho. Já tive a oportunidade de participar de alguns eventos junto com inspetores do Ministério do Trabalho e eles vão muito nessa linha de que, sem você, se você não tivesse pedido para essa empresa te entregar mil camisetas, essa pessoa não estaria naquela condição. Obrigado. São outro lado também? São, são. Inclusive, existe risco de prisão dos sócios administradores da empresa tomadora de serviço ou de produto. Então, o CEO de uma empresa hoje de um varejo de moda, se tiver comprovado um trabalho análogo a escravo na cadeia dele, esses sócios administradores, esses CEOs, esses diretores, eles podem ser presos e responder criminalmente na pessoa física por conta disso. E, também, pegando outro ponto a respeito do governo, existe um ponto que é super importante, que, se a gente for analisar hoje, as empresas que têm um nível de maturidade maior com relação a esses temas, é porque tomaram porrada. Muito difícil uma empresa vai ter um processo de maturidade realmente completo por vontade própria, porque, normalmente, os interesses comerciais sobrepõem essas necessidades. E falo isso porque eu trabalhei em algumas empresas com níveis de maturidade diferentes em que, por incrível que pareça, uma das empresas que eu trabalhei em que eu era responsável por esse tema, eu encontrei uma vez uma confecção, estava até contando aqui o professor Solno sobre isso, uma confecção com cerca de 30 bolivianos em situação extremamente precária. Para ter ideia, a pessoa que era responsável pela confecção chegou para mim e perguntou se a minha vistoria ia demorar muito, porque ela tinha que trancar a casa, senão as pessoas iam fugir. Quando eu peguei, fiz todo um trabalho de retirada dos produtos e é bem peculiar, porque você tem que sair olhando toda a máquina de costura, tem uma gavetinha, duas gavetinhas embaixo, bem pequenininha, que ali ficam botões, ficam etiquetas e, se você não olha ali e vê se tem etiqueta, botão, se o Ministério Público do Trabalho ou um inspetor do Ministério do Trabalho vai até aquela confecção, ele puxa aquela gavetinha e encontra uma etiqueta sua, não tem produto da empresa, tem uma etiqueta, você vai ser responsabilizado, aquela empresa vai ser responsabilizada. E, quando eu voltei para a empresa, dei todo o cenário, dois dias depois, alguns compradores riscaram o meu carro porque eu bloqueei um fornecedor que eles gostavam por conta de preço. então, infelizmente, às vezes, e acredito que o governo tem um pouco desse papel exatamente do exemplo, já que você não fez voluntariamente e eu tenho que vir agora intervir, então, ação é um pouco mais enérgica. Óbvio que, como o professor Solon falou, eu também trabalhei no projeto da Zara lá em 2011, a Zara tinha todo um desenho aqui para o Brasil, como o professor falou, em que esse desenho ficou completamente inviabilizado porque, depois do ocorrido, tinham pressões tão grandes do ponto de vista político que o interesse já não era mais legítimo, era um interesse simplesmente para tentar aparecer em mídia, garear voto, então, eles tiveram uma empresa que foi encontrada em Santa... Isso depois do caso do trabalho análogo. Foram em uma empresa que tinha lá, não tinha assento no vaso sanitário, não tinha sabonete nos sanitários, coisas simples, e eles pegaram, falaram que a Zara estava quebrando o taque e que estava sendo reincidente em trabalho análogo escravo, isso nunca existiu. E a Zara nunca divulgou isso de forma clara, mas estima-se que o prejuízo da Zara com esse caso foi entre 600 e 800 milhões de reais. entre multa, entre prejuízo, porque as ações da Zara globais caíram, tem um posto de regularização de trabalhadores imigrantes na Barra Funda, quem pagou aquilo ali foi a Zara. E praticamente ninguém sabe. Então, antes de começar aqui, já estou falando bastante, mas, assim, gente, queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Estou extremamente honrado e feliz com o convite do professor Solon, da Marília, de poder estar aqui por alguns motivos. Primeiro, quando comecei a trabalhar com esse tema 15 anos atrás, meus amigos na faculdade, meus amigos de Tioca, a gente tinha acabado de se formar, todo mundo me perguntava mas você trabalha com direito? Eu falo, cara, trabalho. Nossa, mas eu não faço a menor ideia do que você faz. E, na época, eu também não fazia ideia. Eu caí meio de paraquedas nesse mundo. Então, e quando comecei a trabalhar com isso lá atrás, não tinha curso sobre isso, não tinha pós-graduação, não tinha especialização, não tinha absolutamente nada. Eu brinco que eu trabalho com SG antes de SG chamar a SG. Mas também me deu uma oportunidade de viver experiências, praticamente tudo que o Solon estava falando aqui estava me dando fã niquito ali porque eu vivi praticamente tudo isso no meu dia a dia atuando como gerente, como auditor. Eu sou auditor líder S8000, sou advogado, então, por isso que eu brinco, eu falo, pô, mas sim, e muitas das coisas que eu apliquei depois eu não vi na faculdade, não existe hoje na faculdade matérias que nos preparem para esse cenário. E eu sou auditor líder S8000, que vamos chamar aí que é o ISO da responsabilidade social do ISG no mundo. Eu tive a oportunidade de auditar mais de 600 empresas de todos os tamanhos que vocês possam imaginar. Então, desde oficina de costura com três senhoras costurando no fundo de casa para a Zara até frigorífico com 17 mil funcionários, o que dá para a gente uma visão de mundo muito diferente. A minha cabeça mudou completamente quando eu trabalhei, comecei a trabalhar nessa área. Passei depois, como gerente de conformidade e sentabilidade de fornecedores, as últimas empresas que eu passei foram na Adidas e na Dafit. Então, acabei me especializando muito nessa área de moda. e, por conta disso tudo, eu acabei fundando a Supply Labs para trazer, e eu como bom advogado não entendia quase nada de tecnologia, então encontrei alguém que entendesse, para a gente colocar o meu conhecimento dentro de uma plataforma que ajudasse empresas a não agir de forma sempre apagando incêndio. É muito reativo esse processo. então como que essas empresas poderiam trabalhar de uma forma mais proativa e não reativa. E aí vai muito encontro dessa questão reputacional. A marca hoje, se a gente pegar todas as principais empresas do mundo, então, as roupas que vocês estão usando, o celular que vocês têm, o computador que vocês têm, nenhum, nada disso foi feito pela empresa que comercializou isso com você. A Apple não faz um chip, não faz um celular. a Zara, a Adidas, a Nike, a Puma, todas as empresas de moda não têm uma máquina de costura. A casa que você mora, a construtora, não tem um pedreiro. Então, as empresas hoje estão focadas em construir marca, porque é isso que gera valor. E porque existe um ponto super importante que é, no mundo hoje, a gente dá valor e paga produto, não paga trabalho e pessoas. Uma pessoa que tem um poder aquisitivo fora da média, ele paga 40 mil reais numa garrafa de vinho e ele achou um absurdo pagar 3 mil reais para a faxineira dele. Porque as percepções da nossa sociedade é de valorizar produto e não pessoas e serviços. Por isso que essas empresas tiveram esse movimento de tirar de dentro delas a parte produtiva. Por quê? Você necessariamente não tem como você não precarizar situações de trabalho quando você subcontrata. Então, quanto mais processos de subcontratação, a pessoa que está ali na ponta, ela é a que tem o trabalho mais precarizado. Eu trouxe um vídeo aqui, vamos ver se vai rodar, que eu acho que fala um pouquinho, e aí depois até vou pegar um gancho daquilo que o professor Solon trouxe, daquele caso em Bangladesh, que é do Hanna Plaza. Isso aqui é... de obra escrava? Não só pode, como deve. Slave is the new black, a gente está brincando aqui. E children is the best slave. Porque a criança tem uma brincadeira, tem uma delicadeza, uma coisa do lute. Boa noite, gente. Eu estou aqui nos bastidores do Fashion Week com esse estilista maravilhoso, Roger Suede, que arrasou nessa temporada, né? Ai, obrigado, Carla. Super feliz com essa coleção. Obrigado a todo mundo envolvido aí nesse trabalho, viu? Obrigado, querida. Conta pra gente, o que você pensou pra fazer essa coleção? Bom, fazer não é o que eu não faço, não é o que eu não faço, é só desenho mesmo. Ah, não? E quem faz? Ah, isso é um pessoal chinês, maravilhoso, uma criançada chinesa linda, que está arrasando, cada vez mais, super criativa, super disponível, maravilhosa. E isso pode? O quê? Mão de obra escrava? Não só pode como deve, não é? Slave is the new black, a gente está brincando aqui. E children is the best slave. Porque a criança tem uma brincadeira, tem uma delicadeza, uma coisa do lúdico, uma mãozinha pequena que acaba fazendo pequenezas que a mão adulta já não acessa. Tem coisa brincadeira também, que volta e meia nem sabe que estão trabalhando, estão brincando. Então aquilo acaba imprimindo na peça, essa coisa do lúdico, né? Você pode ver que tem bastante isso nas peças e uma mão adulta nunca chegaria aí. Então, realmente, tem muito a agradecer essa criançada chinesa. E qual que você acha que é a principal referência, assim, inspiração para eles? Ah, para eles? Eu acho que é fome, provavelmente, subsistência, vontade de sobreviver, enfim, de... É difícil essa pergunta, viu? Pegadinha. Tem que perguntar para elas, se falar, é chinês, mandarim, né? Que fala, é tawânico, porque eu acho que não é nem China, é subúrbios da China, né? Sim, mas... E em termos de look, assim, o que a gente pode esperar? Olha, não quero dar nenhum spoiler, mas já me falaram que elas aprontaram as brincadeirinhas aí. Cada peça é única, isso é o mais barato, então é muito provável que dentro de alguma peça tenha, vamos supor, um pedido de socorro, uma brincadeirinha desse tipo. Tem, tem. Nossa, que maravilha! E quais são as suas referências? Olha, o pessoal vai dizer que eu estou copiando a Zara, mas a própria Zara já copiou essa coisa de escravidão, por sua vez, da GEP, que copiou da GES, que se for ver, pegou lá das pirâmides, porque já tinha a escravidão das pirâmides, a gente esquece, que por sua vez já deve ter copiado os fenícios ou dos mesopotânicos, então, onde é? Quem começou com essa brincadeira da escravidão? Vai saber, né? Na moda, nada se cria, tudo se copia, não é não, Carlinha? É verdade, verdade. E eu vi algumas roupas, as cores são vivas, né? São vivas, tem muito sangue mesmo, esse bordô aqui é sangue, e ali é aquele mais amarelinho, é bile. Então a gente trabalha muito com o material humano, isso que é o mais bacana, assim. Porque essa criançada, ela se distingue, né? Os nós, os ocidentais, porque elas dão a vida, mas não perdem a peça. Sabe? Perdem a vida, mas não perdem a peça. Aí, às vezes, é até um choque pra gente trabalhar com esses estagiários daqui, você tenta falar, ai, Roger, porque eu amo arte, eu amo moda, quero trabalhar com você. Ela chega aqui pedindo carteira assinada, décimo terceiro. Amo moda ou não amo? Não é essa criançada não, essa criançada é true, é de verdade, porque tu sabe nem quem é décimo terceiro, tá aqui pelo amor mesmo a moda, isso que eu acho lindo. E você pode dar uma palinha do ano que vem? É, ano que vem, cara, eu tô pensando em trabalhar com pele humana. Pele de gente? Eu que não sou louca, pele de pobre mesmo. Ah tá, ufa! Sempre nós duas, hein? As atrasadas da firma. Amiga, queria te fazer uma pergunta. Por incrível que pareça, eu trabalhava como conselheiro de uma das principais empresas de lingerie multinacionais, e um dia eu participei de uma reunião com os C-Levels da empresa, alguns diretores e gerentes da empresa, porque tinha chegado dentro de umas encomendas, acho que era de Bangladesh, um pedido de socorro dentro do carregamento. E a decisão da empresa foi rasga isso, a gente finge que não vê, porque isso não é problema nosso. Então, parece muito absurdo esse vídeo do Porta dos Fundos, mas, de maneira impressionante, isso é muito mais próximo do que a gente imagina. Isso não é loucura, isso não tá longe da gente. Tá muito mais perto. Estima-se que aqui em São Paulo tem cerca de 200 a 500 mil oficinas de bolivianos clandestinas. As grandes marcas que a gente compra, então, magazines como Renner, Pernambucana, C&A, Zara, Tome, enfim, todas essas marcas, elas representam nem 30% do mercado de moda do Brasil. A maior parte do mercado de moda do Brasil é abastecida pela Feirinha da Madrugada de São Paulo, que é abastecida por essas oficinas. Então, vem pessoas do Brasil inteiro comprar essas roupas para revender nos comércios de cidades no interior. Então, São Paulo é o centro de abastecimento do Brasil com relação a isso. Então, e quando a gente vê a quantidade de casos envolvendo fornecedores, porque quando a gente tem uma empresa que é flagrada com trabalho análogo, a Zara não vai ter, a Nike não vai ter, a Starbucks não vai ter, a Apple não vai ter com os trabalhadores deles. São sempre com cadeia de fornecimento. Por quê? É onde está essa lógica de precarização de serviço e entra muito essa questão de eu não vou ver porque se eu ver eu tenho que agir. Então, muitas empresas, às vezes, têm uma postura de omissão porque ele não quer descobrir o problema porque ele descobrindo ele tem que agir. E pegando esse caso do Rana Plaza, era um caso emblemático porque morreram centenas de pessoas nessa tragédia. Quando teve o problema e foram atrás, tinham roupas lá dentro da Gass, da H&M, da Benetton, e a maior parte das pessoas que trabalhavam nessa fábrica moravam lá. Morreram dezenas de crianças dentro dessa fábrica. Tem fotos pesadíssimas e eu sempre mostrei essas fotos nos treinamentos nas empresas de moda que eu passei porque o comprador ele precisa entender que quando ele compra um produto que ele é muito abaixo do preço de mercado, alguém está perdendo e só dois elos vão perder nessa conta. Ou é o governo com imposto ou são os trabalhadores. Nenhum outro elo da corrente vai deixar de ganhar dinheiro no processo. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de visibilidade. quando o professor Solon falou aqui da questão do produto, a gente brinca que tem uma pirâmide com o produto, com cadeia de fornecimento que é assim, você tem o bom, o barato e o rápido. Só que você nunca consegue juntar os três. Se é bom e rápido, não vai ser barato. Se é bom e rápido, você tem que ter um equilíbrio. Se você tem os três, você está com algum problema. Então, quando você vai atrás e chega no nível, então, quando eu identificava um fornecedor que tinha problema, eu levava o comprador junto comigo para ele ver com os próprios olhos dele que as escolhas que ele faz dentro da empresa no escritório, isso tem um impacto. Não sei se vocês chegaram a ver a repercussão que teve em um vídeo recentemente de uma estagiária do iFood mostrando o escritório do iFood com sushi, com suco, com, assim, sala de descanso, sala de TV, sala de videogame, e aí mostrou o entregador do iFood, o motoboy, comendo traquinas, porque ele falou que é a única coisa que eu tenho dinheiro e tempo para poder comer. Então, é muito dispare essas relações. E as empresas, normalmente, elas têm hoje que se preocupar com esses dois tipos de risco. Então, o risco financeiro, então, quando ela tem um flagrante de trabalho análogo ao escravo. Então, na hora, tem o resgate. Então, os auditores do Ministério do Trabalho vão exigir que ali, naquele momento, sejam pagas todas as verbas recisórias, eles vão fazer alguns cálculos ali. Esse resgate, ele gira em torno de 3 a 5 milhões. Eu fiz um estudo uns anos atrás sobre isso. Então, ali, no momento, vai girar entre 3 e 5 milhões e tudo depois do desenrolar. Então, você vai ter que contratar um escritório de advocacia, você vai ter que contratar uma empresa de marketing para cuidar, fazer uma gestão de risco. E o risco reputacional é intangível. Se a gente digitar Zara hoje no Google, ainda completa uma das palavras-chave é trabalho escravo. E o caso da Zara foi em 2011. A gente está falando de quase 15 anos do que aconteceu. Então, isso fica muito na cabeça do consumidor. E aí, como que a gente consegue trazer uma gestão de SG para a cadeia de fornecimento? Primeiro, a gente precisa entender como que funciona a estrutura de uma cadeia de fornecimento. Muitas empresas, quando falam de fornecedores, ela para no primeiro elo da corrente, que a gente chama de Tier 1. Então, é o cara que ela compra um produto ou serviço. É o cara que ela assina o contrato. Só que, muitas vezes, o processo, como o próprio professor Salon falou, não está no cara que você está comprando o produto. Está na matéria-prima, está na subcontratação. Então, estou comprando o camiseta de um fornecedor. Ele não costura. Então, onde está sendo costurada essa peça? Onde está sendo bordada? Qual a lavanderia que está fazendo o processo molhado? E a gente não entende que o jeans, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um tecido jeans cru, ele é muito duro. Não tem nada a ver com jeans que a gente usa no dia a dia. Para fazer aquilo ali, é muito produto químico. Hoje, a maior parte dessas empresas, elas já têm hoje um processo de laser para poder fazer aqueles cortes, para poder fazer aquela personalização da peça. Mas, o que era utilizado antigamente e ainda é utilizado é jato de areia. Então, você tem vários trabalhadores que têm partes do corpo amputada porque é um jato de areia fortíssimo que aquilo se desvia e pega em alguém ou você pode chegar até a óbito desse trabalhador. Então, a gente, quando compra um produto, muitas vezes, a gente não entende o impacto que teve para aquele produto chegar na nossa cadeia, na nossa mão. por isso que é importante a gente olhar para esses elos. Então, o fornecedor principal, se tem processo de subcontratação, de onde vem a matéria-prima, também, compra de uma trading aqui no Brasil que tem fábricas na China, Índia, Bangladesh, quem são essas fábricas para você ter todo esse desenho e conseguir realmente fazer... O advogado normalmente não está acostumado com esses termos, mas, quando a gente fala disso, é chamado de escopo 3, que não é o seu escopo direto. Então, de onde vêm os seus impactos socioambientais? E aí, quando a gente fala de SG, na prática, o que a gente está falando? O S, o que é? As pessoas que estão nesse processo de cadeia produtiva. Como eles são contratados, como eles são remunerados, como que é a jornada de trabalho deles? Então, como que você garante a dignidade dessas pessoas? Quando a gente fala de governança, como a gente garante que, no mínimo, e aí é mínimo, muito empresário no Brasil tenta se esquivar dizendo, ah, mas o Brasil tem muita lei. Ninguém colocou uma arma na cabeça desse cara falando para ele ser empresário. Ele vai ser empresário pelo risco, porque, sendo CLT, ninguém vai ficar rico. Sendo empresário, você pode, no risco do negócio, ficar rico. Então, você tem o risco. E o mínimo que uma empresa faz é atender leis e regulamentos. E ela pode entender o que ela pode fazer além para ter um impacto positivo. Então, quando ela olha para a aplicação de lei, ela não está fazendo mais do que a obrigação dela existindo. Então, ela tem que cumprir com essa legislação para poder ter um mínimo ali de atividade lícita. E, quando a gente fala de impacto ambiental, dentro da sua atividade, quais são os impactos que você gera no meio ambiente e na comunidade? A sua fábrica está perto de residências, está perto de escola, gera barulho? Gera mau cheiro? Então, tudo isso precisa ser analisado quando a gente fala de SG em cadeia de fornecimento. E aí, hoje, a maior parte das empresas ficam somente na parte do dado público. Eu vou olhar uma certidão negativa, eu vou olhar o Serasa dessa empresa, isso é literalmente o topo da iceberg, é o que está para fora ali na internet que você consegue pesquisar. Como que você consegue aprofundar nesses fornecedores para saber se, de fato, tudo aquilo que está disponível, porque hoje as empresas logicamente sabem mecanismos para conseguir manter uma certidão negativa de débitos federais, ela tem validade de seis meses. Então, você pode ter furos nessa análise e aí entram outros mecanismos para que você consiga se aprofundar nesse processo de análise, que são os envios de documentações e informações privadas, então, esse fornecedor provendo para você outros tipos de documento que complementem essa parte pública, o envio de checklist de autoavaliação, então, você vai mandar um checklist para esse cara, olha, conta para mim como são as suas ações sociais dentro dessa empresa e, obviamente, mande comprovações do que você está falando, mande fotos, mande documento, porque isso não pode ficar simplesmente no sim e não. Um ponto super importante, auditoria de campo. então, nos meus muitos anos de auditoria, gente, eu já encontrei trabalhador trancado dentro de galpão em usina de cana-de-açúcar, já fui ameaçado de morte, então, tipo, de dono de empresa botar arma em cima da mesa e falar, e aí, o que você viu aqui? De você não poder reportar, porque, por exemplo, numa usina de cana-de-açúcar, se eu falasse que eu tinha visto aqueles trabalhadores trancados, que eles estavam escondendo de mim, aqueles trabalhadores, os caras podiam me matar, jogar meu corpo ali no cana-de-açúcar e falar, auditor, nunca teve auditor aqui. Então, e é o que eu falo, parece algo muito distante e não é. Essa usina de cana-de-açúcar que eu fui auditar é para uma das maiores marcas do planeta, não é qualquer empresa. Então, e a auditoria, ela normalmente, essa auditoria socioambiental, ela tem que ser não anunciada. O auditor tem que chegar lá de surpresa, porque, senão, a empresa vai lá, deixa tudo certinho e você não tem uma fotografia da realidade daquela empresa. Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho no detalhe dessa auditoria e, depois que você tem tudo isso, como que você vai traçar um plano de desenvolvimento desse fornecedor? Como que você vai pegar a sua cadeia de fornecimento numa régua, subir essa régua sem matar os seus fornecedores e dividindo o todo, porque aquela, sem o produto desse fornecedor, não tem negócio da grande marca, da grande empresa. Então, ele precisa entender que isso tem que ser dividido de maneira igualitária, nunca vai ser, mas no mínimo justa, no mínimo proporcional. Quando a gente fala de auditorias, de fornecedores, essa auditoria, ela precisa ser quebrada em alguns pontos quando esse auditor chega até essa fábrica. Ele precisa fazer uma análise documental. Então, gente, análise documental de auditoria de SG é um monstro. Você vai olhar contrato de trabalho, ficha de registro, pagamento, ponto, aso, treinamentos, políticas, é um mundo de documentação, é muita documentação. Depois que você faz essa análise documental, que você vai olhar a convenção coletiva, você vai ter uma visão do que aquilo que a empresa deveria estar atendendo ou o que ela diz estar atendendo na parte de documento, porque o papel aceita qualquer coisa. Então, você vai fazer uma visita na fábrica. Então, você vai andar na fábrica para ver como que é. As pessoas estão utilizando EPI? Eu vou encontrar algum funcionário que pareça ser menor de idade? Então, você vai andando, você vai em um banheiro, vê qual é a limpeza, você entende ali qual é a situação da empresa do ponto de vista de inspeção e aí, nessas auditorias, essas empresas, elas não podem negar acesso a nenhum local da empresa. Então, você tem que ter livre acesso a tudo por conta disso. Ele pode estar escondendo o trabalhador, escondendo alguma situação em alguma sala. Quando o professor Solon falou ali da questão do buraco ali da fábrica, eu tive um caso em que uma oficina de costura aqui na Penha, em São Paulo, uma... era uma oficina de costura grande, auditada, com certificações, tido como um exemplo, subcontratada de um grande fornecedor aqui em São Paulo. E grande fornecedor, gente, quando eu falo assim, são empresas que vendem um milhão de peças por mês. É muita coisa. E se a gente colocar aqui uma empresa aqui de São Paulo que venda um milhão de calçadinhos por mês, e, na média, esses magazines pagam 60 reais numa peça, a gente está falando de uma empresa que fatura 60 milhões de reais por mês vendendo roupa. E que ninguém conhece esses caras, ninguém sabe o nome deles. E chegou uma carta de pedido de socorro de trabalhador, dizendo que eles trabalhavam numa sala apartada e escondida dentro daquela confecção, que eles trabalhavam até duas horas da manhã, entre uma e duas horas da manhã, e que eles saíam por uma porta nos fundos e iam para uma casa ao lado onde eles eram mantidos presos. E aí, num processo padrão, você nunca vai encontrar isso. A empresa não tem poder de polícia, ela tem um limite onde ela pode atuar. E é isso que ela tem que deixar claro. Olha, dentro do que eu posso fazer enquanto ente privado, eu fiz. A partir daqui, o Estado também tem responsabilidade. Por isso que, quando ele consegue comprovar e falar, olha, eu fiz do Diligence, eu fiz a Auditoria, e mesmo assim aconteceu, o próprio Estado, na lei de compliance e anticorrupção, ele fala que se você tiver elementos que comprovem que você fez, a sua responsabilidade é extremamente atenuada, porque você agiu dentro do que você precisava. E aí eu fui, no horário que eles falavam que eles saíam, porque era uma... Não sei se vocês conhecem ali na Penha, tem uma avenida grande ali que chama Coronel Rodovalho, que vai para a Igreja da Penha ali. Na rua de... Ali, num trecho dela, ela tem uma vielinha na parte de trás, e essa porta era nessa vielinha. O que eu fiz? Eu fui de noite com o meu carro, parei na rua e fiquei dentro do meu carro. Quando deu 1h20 da manhã, esses trabalhadores começaram a sair. Mas, gente, não eram só trabalhadores, tinham mães com criança de colo saindo de dentro dessa oficina. Eu tirei foto, filmei tudo aquilo, liguei para a empresa que eu trabalhava na época, ó, preciso de mais uma pessoa aqui amanhã, porque eu vou chegar aqui amanhã na hora do trabalho deles, eu preciso que essa pessoa se anuncie lá e eu vou ficar atrás porque eles vão sair de novo. E, dito e feito, a pessoa bateu ali em cima, eu estava na parte de trás, mas aí eu já não estava no carro, eu já realmente me mostrei ali como fazendo uma análise, filmei, tirei fotos, trabalhadores olhando aquela situação, subi, o dono da oficina já estava desconfiado, que aquele não era um procedimento padrão. E aí, existem alguns pontos que quem normalmente não está na área não consegue notar, de quando uma empresa tem medidas de controle de segurança externa, pô, não quero que alguém entre na minha fábrica, roube meus produtos, que eu tenha qualquer tipo de problema, ou quando esse local está monitorando os próprios funcionários. Por exemplo, grade. Se você tem grade virada para dentro, você quer que não saia. Então, se você chega em uma fábrica e a grade está virada para dentro, então, espera aí, você está protegendo quem? A pessoa de fora, ela consegue entrar. Então, você está querendo que o seu funcionário não saia. E quando você tem muita câmera dentro de uma empresa, mais câmera voltada para os colaboradores do que para a proteção de perímetro, você tem uma empresa que controla funcionários e não gere pessoas. E era o caso dessa confecção. Eu consegui comprovar isso com o sistema de monitoramento deles. Então, esse tipo de risco, ele sai um pouquinho do convencional. Então, você tem que fazer essa visita de forma minuciosa para pegar essas nuances, isso, obviamente, vem com um pouco de experiência. E aí, você vai fazer entrevista com colaboradores e com os gestores da empresa. E trabalhadores é o trabalhador de chão de fábrica, é o operador de máquina, é o cara que colhe, já fui inúmeras vezes no meio de plantação de cana entrevistar o colhedor de cana, entrevistar o colhedor de laranja, entrevistar o cara que desossa frango, que corta a carne no frigorífico, porque é esse cara que vai me falar, ó, e óbvio que você tem todo um treinamento para que você crie ali um rapport com esse trabalhador e ele se sinta à vontade para falar. E a entrevista com o colaborador, você sempre faz algumas individuais, porque tem algumas informações que a pessoa vai ficar constrangida de falar no meio de outras pessoas. Então, assédio sexual, assédio... O moral, geralmente, em grupo, eles se sentem mais, porque você traz um departamento, eles vão falar, não, mas o meu chefe grita comigo e tal. Então, você separa individuais em grupo e eles vão te trazer esses elementos. Olha, no meu cartão de ponto, tá que a minha jornada é que eu saio todo dia no horário, mas não, eu faço hora extra todo dia e recebo por fora. Por isso que eu falei, o papel aceita tudo. O trabalhador, ele vai falar, se você conseguir criar esse link. E aí, você volta com a gerência, com todos esses pontos, e nesses casos, gente, a palavra do trabalhador, ela tem muito mais peso do que o documento e o que o diretor da fábrica vai falar. Porque o trabalhador, dificilmente, e você consegue perceber isso muito nítido, quando é um trabalhador insatisfeito e quando é um trabalhador que está te trazendo uma questão de problema, e até porque você consegue aumentar a mostragem, conversar com outras pessoas do mesmo departamento para ver se aquela informação procede. se você conversa com 50 pessoas, uma te traz o problema, aquilo não é um problema, é um funcionário insatisfeito. Agora, de 50 pessoas que você entrevista, 20 te trazem, você tem um problema. Então, você vai chegar com os gerentes, com os diretores dessa empresa, e vai entender tudo aquilo que você coletou, você desenha um processo, você monta um relatório, e aí, você consegue, com isso, mitigar praticamente todos esses riscos. E aí, mitigar, é impossível você zerar risco. Risco faz parte do negócio. Então, até onde você quer ir com esse risco? Então, a gente vai, tem que analisar salário mínimo, a gente tem que olhar benefícios, tem que entender como essa empresa interage com os familiares desse colaborador, trabalho forçado. Então, a hora extra dessa empresa é voluntária? Não. Eu sou obrigado a fazer hora extra quando tem hora extra. Se eu falo que não vou fazer hora extra, eu posso tomar advertência, eu posso ser suspenso, eles falam que vão me mandar embora. Isso é trabalho forçado. A pessoa não é obrigada. E tem muita empresa que esquece que a hora é extraordinária. Ela tem que acontecer por eventos fora do planejamento da empresa. Quando essa hora se torna habitual, ela faz parte do trabalho dessa pessoa. E muitas empresas se valem disso. Ah, o meu limite é o de uma jornada de 10 horas por dia. Então, todo dia o pessoal trabalha 10 horas. Isso não é hora extra. Então, esses são cuidados que a gente também tem que ter na hora de fazer esse tipo de avaliação. Trabalho infantil. Muitas vezes, eu já fui em empresas que, por exemplo, eles colocam o menor aprendiz, que eles fazem lá uma parceria com o Sebrae, com o Senac, com outras instituições, para contratar o menor aprendiz por conta da cota. e aí, às vezes, são um pessoal que é o menor aprendiz de parte produtiva. Só que, por NR, o menor, ele não pode trabalhar em atividades noturnas, insalubres, e ele não pode manusear determinados tipos de objetos. Perfure cortantes, ele não pode operar a máquina. E esse pessoal não tem o menor pudor de colocar esse pessoal na linha de produção. E aí, quando você chega para um dono de fábrica e fala, olha, não pode, mas esse pessoal pode fazer filho, mas lá no Senai ele usa o estilete. Aí você fala assim, mas lá no Senai ele não tem pressão por produtividade. E você tem que entender que isso é legislação. Você pode não concordar, mas não tem discussão. Você não pode ter esse menor aqui dentro trabalhando dessa forma. Ele pode te auxiliar em outros processos. Ele não pode trabalhar na máquina. Ele não pode trabalhar à noite. Então, óbvio, você pode ter um aprendiz maior de idade. Aí não tem problema nenhum dele performar essas atividades. Jornada exaustiva. Então, de novo, como que o trabalhador, quando a jornada é muito exaustiva, o nível de acidente aumenta radicalmente. O trabalhador cansado, a maioria dos acidentes acontecem no fim do expediente, não no começo do expediente. Então, essa jornada exaustiva está atrelada diretamente à saúde do trabalhador durante as atividades dele. E aí, gente, nós temos como parâmetro, principalmente a gente que mora aqui em São Paulo e trabalha em escritório, a gente não tem ideia do universo que é o mundo, principalmente, e a gente falando de Brasil fora de São Paulo, São Paulo não é parâmetro para o Brasil no termo de condição de trabalho, salário, entendimento e tudo mais, e também de maturidade. Então, quando você está trabalhando num estaleiro que está montando uma plataforma de petróleo, você tem içando na cabeça do trabalhador às vezes peças de 20, 30 toneladas, que se aquilo cai, não tem conversa, não vai quebrar um braço. Então, a gente tem que ter essa diferenciação que nós, aqui no escritório, a gente reclama, são as meninas brigando porque está frio o ar-condicionado e os meninos estão brigando porque está quente. com essas pessoas é muito diferente. É você chegar numa usina de cana-de-açúcar e ir lá com o cortador de cana, a água dele está no sol, ele não está tomando água, ele está tomando um chá que não tem como tomar aquilo. Se ele quiser ir no banheiro, ele tem que ir no mato. E são pessoas, como o professor estava falando do hipo suficiente e do hipersuficiente, eu concordo que muitas vezes os juízes trabalhistas têm uma visão muito paternalista. Ele tenta ser justiceiro quando ele não deveria. Mas a gente também tem que entender que a nossa legislação não é superprotetiva. Por quê? O nosso nível de maturidade dos empresários no Brasil demanda isso. Porque com a legislação trabalhista que nós temos hoje, eles contratam o trabalhador para cortar cana por R$ 500 por mês. O cara trabalha 10, 12 horas no sol comendo farinha para ganhar R$ 500 no mês. A gente vai no mercado e gasta muito mais do que R$ 500. Eu fui uma vez em uma usina de sal em Macau, no Rio Grande do Norte. Imaginem vocês chegarem em uma cidade no meio do Rio Grande do Norte, um calor absurdo, porque o sal depende do sol para ser feito. Na hora que você está chegando, você acha que você está em Bariloche, porque é uma montanha branca gigantesca de sal. E aí, era uma empresa grande, era a única empresa da cidade que registrava os colaboradores, nenhuma outra empresa na cidade registrava funcionário. E eles ganhavam, na época, o mínimo, que eram R$ 908,00, se eu não me engano. O líquido deles era de R$ 740,00 com os descontos. E na empresa tinha um refeitório, custava R$ 1,00 por dia para você comer arroz, feijão, salada, legume e uma proteína. A maioria dos trabalhos, quem comia era o pessoal da administrativa. O pessoal da usina mesmo, que trabalhava lá no sol, operando máquina, levantando sal e tudo mais, não conseguiam comer. E eu fui entender com os trabalhadores o porquê. Aí um trabalhador falou assim, doutor, o senhor tem que entender que se eu como salgado na empresa, eu não tenho salgado para dar em casa. Porque se a gente for ver, o R$ 1,00 por dia é 10% do salário dessa pessoa. É muita coisa. A gente acaba não tendo essa percepção. E aí eu falei para a empresa, o que custa para você se custa R$ 1,00 por dia? E vocês estão vendo que os trabalhadores não estão se alimentando no refeitório, que só o pessoal do administrativo está? E entra de novo. Por isso que eu falei, na hora que o professor Sola estava mostrando aqui, eu fiquei coçando porque eu fico lembrando das minhas experiências. E é isso. É um processo de segregação. Então, como que você integra? Sem o cara do... E aí, gente, é muito assim, se um gerente de fábrica é demitido, tem 500 currículos no outro dia para trabalhar na posição daquele gerente de fábrica. Um técnico elétrico rebobinador, que é um cara que faz a parte de bobina de Tesla para poder fazer armazenamento de energia elétrica, que é um cara que muitas vezes só tem um ensino fundamental técnico, ele ganha mais do que o gerente da fábrica, porque se ele for demitido não tem ninguém para repor a posição dele. E no dia a dia, o gerente da unidade tem muito mais regalias e preferências do que o técnico rebobinador. E aí, a gente tem a questão do plano de ação. Então, como que você junta tudo isso com o relatório e cria algo para o fornecedor poder se desenvolver e melhorar? Aí, entrando um pouquinho no tema que aí, o porquê que cansado disso, eu acabei fundando a Supply para trazer um pouco mais de elementos. Quando a gente fala de gestão de fornecedores, o primeiro passo é conhecer esses fornecedores. Então, quem são os caras que trabalham comigo? Qual é a situação? Qual o nível de maturidade? Porque se eu não conheço, como que eu vou tomar ação de algo que eu não conheço? Como eu vou criar uma política? Como que eu vou criar procedimentos? Se eu não sei como essas empresas são. E aí, você vai criar, depois que você conhece esses fornecedores, você vai criar um processo de proteção de risco reputacional e financeiro da sua empresa. Então, o que eu faço para me resguardar de problemas de terceiros? Porque, no fim, aquilo acaba entrando na sua casa. E aí, aquilo que eu falei do iceberg. buscar informações além do óbvio. Sair da parte de dado público. O dado público é importante? Importantíssimo. Mas você não pode parar por aí. Você tem que fazer muito mais do que simplesmente ver uma certidão negativa de uma empresa. Divulgar as conquistas. Então, é, como que você emite relatórios de transparência e sustentabilidade efetivos? Porque, existe um termo nas grandes empresas que chama-se verdades inconvenientes. Muitas empresas nos seus relatórios de sustentabilidade e transparência omitem verdades inconvenientes porque ele quer falar tudo de bom que ele está fazendo, mas ele não quer falar nada de ruim. Ele não quer dizer, mas tem que ter no relatório de transparência e sustentabilidade quantas denúncias foram feitas no ano, quais foram as ações que foram tomadas, quantos fornecedores foram auditados, quais foram as fábricas que foram ou excluídas ou que tiveram um problema. Então, esse ano eu auditei 200 fábricas e em 10 eu achei trabalho infantil e tomei as determinadas ações. Porque é muito fácil você esconder e botar isso debaixo do tapete. Um relatório de transparência e sustentabilidade não é só para falar coisa boa, é para falar o que você está em movimento. Eu entendi que eu tenho um problema, eu entendi que meu negócio precisa melhorar e eu estou fazendo isso. Eu tenho essa consciência, tenho profissionais que estão engajados e não somente em ações, não somente em políticas, mas na prática. E aí entra essa parte. Então, assim, como que eu consigo dar visibilidade, acelerar esse processo, desburocratizar e tornar isso muito mais eficiente, dar muito mais visibilidade? Então, hoje, a gente tem elementos de tecnologia em que hoje, em questão de segundos, você coloca um CNPJ e ele vai te trazer todas as informações dessa empresa. Então, toda a parte financeira, não só da empresa, mas os sócios, jurídico, então ele vai em toda a gente hoje na nossa base. Nós temos todos os tribunais do Brasil, todas as instâncias, STM, TCU, MPF, a gente olha tudo, volta com esses resultados. Então, quantos processos tem por estado, por autor, é réu, valor de processo. A gente olha sentimento em mídia social, então, se tem reportagens da empresa e dos sócios com sentimento negativo. Então, a gente traz um apanhado de mais de 200 informações públicas e eu consigo trazer isso dentro da régua do meu cliente. Então, o meu cliente vai dizer, olha, o que eu aceito, o que eu não aceito, qual é a classificação dessa empresa dentro do meu processo. Porque você pode ter o mesmo fornecedor trabalhando para duas empresas diferentes e para cada uma dessas empresas esse fornecedor representa um risco diferente. é muito diferente da gente falar e querer fazer um score igual do Serasa. Falar, essa empresa é um risco 900. Ela pode ser 900 para um e 600 para o outro. Então, a gente tem que ter essa visão também de diferenciação de risco. E aí, a gente entra numa classificação em que a gente dá para os nossos clientes. Não só essa parte, então, do dado público. A gente cria uma esteira para o nosso cliente porque hoje a gente tem um problema muito grande em empresas que quem cuida de fornecedor é suprimentos, compras. O jurídico fica cego. Chega lá o que normalmente só vai chegar quando vai dar problema. No máximo, assim, num contrato. Como que você garante que o jurídico de uma empresa e outros departamentos sustentabilidade, qualidade, financeiro também tem o visibilidade do processo desde o momento da homologação. Então, eu estou analisando um fornecedor para cadastrar, para começar a trabalhar com ele. Então, vou iniciar, então, a gente hoje na plataforma tem, a gente pega o KINAI da empresa ou o pote ali onde esse fornecedor está sendo cadastrado e dispara uma esteira de acordo com o tipo desse fornecedor. É um fornecedor de produto? Que tipo de produto? Serviço? Que tipo de serviço? Quem são os departamentos que têm que participar desse processo? Para garantir que nenhum departamento fique fora desse processo de análise. O fornecedor está conectado e ele também vai colocar na plataforma todos os subcontratados dele que também vão fazer parte da análise. Então, esse fornecedor vai poder subir documentações e informações privadas. A gente dispara também checklists de autoavaliação. Então, estou cadastrando uma empresa de tecnologia. Qual o risco de uma empresa de tecnologia? LGPD, segurança de informação, jurídico e financeiro. Disparam esses quatro processos. Essa empresa de tecnologia já vai receber algo. Você tem um checklist de LGPD e de segurança de informação para responder. Aí vai estar lá. Você tem política de privacidade de dados? Sim. Você tem DPO? Sim. Aí você vai colocando. Anexa política de privacidade de dados, coloca ali quem é seu DPO, vai respondendo. No final, sai um resultado, volta para o jurídico da empresa, em que ele vai avaliar aquelas respostas, vai falar que sim ou que não, vai tirar dúvida com o fornecedor, trocar mensagem. No final dessa análise, sai uma classificação desse fornecedor dentro dos seus parâmetros. Então, esse fornecedor, ele tem um mínimo? Não. Então, ele não foi aprovado. Ele tem um mínimo? Então, ele é um fornecedor bronze. Está um pouquinho acima? Prata, ouro e diamante. Então, a gente ajuda o nosso cliente a deixar muito mais visual e objetivo dentro de vários pilares. Ele pode ter o pilar social, pode ter o pilar ambiental, e juntando vários elementos. Então, a gente consegue dar para os nossos clientes essa visão multiníveis e uma visão muito objetiva e inteligente do processo. E, para ele emitir relatórios de transparência e sustentabilidade, fica muito mais fácil. Relatórios que antes, quando eu estava no jurídico de grandes corporações, eu demorava seis meses para emitir, meus clientes hoje emitem em dois dias. Ele vai completar com algumas informações lá dentro, dá aquela penteada ali e vai emitir o relatório dele. E aí, já chegando no fim aqui, e eu não estou tão acostumado a falar tanto, porque, normalmente, startup, a gente tem três minutos para falar, quatro minutos para falar. É o pitch elevator, você tem 30 segundos para falar o projeto da sua vida. Então, a gente tem essas áreas de apoio que precisam trabalhar junto com suprimentos para garantir um processo realmente mais profundo e mais crítico com relação à cadeia de fornecimento. as políticas e procedimentos dessa empresa têm que refletir os valores dela e não podem ser letras frias, letras mortas, o quadro pendurado na sala de reunião, como o professor Sonralon falou. Treinamento contínuo, interno e externo. Você precisa engajar o fornecedor nos seus desafios. Ele precisa entender quais são essas dificuldades também, porque como ele vai engajar lá se ele não sabe o que se passa dentro da sua empresa? Adoção de processos de transparência realmente robustos. Não ter medo de contar as verdades inconvenientes. Fazem parte do processo. Não existe empresa perfeita. Nunca vai existir. Sempre tem espaço para melhoria. Quando uma empresa entende que ela chegou no auge, vai acontecer o que aconteceu com a Kodak, com a Blockbuster. Você vai falir. Não existe sustentabilidade. A gente acha que só está atrelado à parte ambiental. Sustentabilidade de um negócio é você ter um negócio perene. É uma empresa de 200 anos. E como que você faz isso? Se adaptando, aprendendo e melhorando. Processo de reconhecimento com fornecedor. Pô, eu tenho um fornecedor que ele é muito bom. Qualidade boa, nível de SG alto, cara comprometido, não me entrega atrasado, mas o preço dele é mais caro. Vai ser mais caro. Como que o cara vai ser bom? Vai te atender em tudo? E ele não vai cobrar por isso. Então, eu já trabalhei em empresas com nível de maturidade alto em que eles pagavam-se para o fornecedor e falavam vai sair uma linha de um tênis agora em que esse tênis, a gente sabe, as empresas tipo a Nike, a Adidas, a Puma, quando eles lançam alguns sneakers, esses tênis já saem esgotados. E eles sabem quando esses tênis vão sair esgotados. E eles têm um processo de reconhecimento do fornecedor de falar quanto você me cobra para fazer esse tênis? O cara fala 80 reais. Ele fala não, eu vou te pagar 130. Só que esses 50 a mais, você vai ter que comprovar para mim que você distribuiu para os seus trabalhadores. Então, são processos de reconhecimento. Então, tem empresas, clientes nossos que têm o índice de desenvolvimento geral de fornecedores e a gente ajuda eles a montar isso. Então, a gente consegue classificar e fazer com que um fornecedor que tenha até um preço mais alto continue recebendo pedidos. E uma análise contínua. Não adianta. A maior parte das empresas fazem uma homologação de fornecedores depois que o cara está dentro do ERP pronto para receber pedido. Essa empresa nunca mais é verificada. Então, a gente garante que essa empresa continue sendo monitorada enquanto ela está com o contrato ativo. Hoje, pegando o exemplo de um cliente nosso que é a Renner, hoje, a Renner tem cerca de 1.200 fábricas em China e de Bangladesh. E aí, quando a gente fala dessas empresas elas têm que botar um padrão global. Por quê? A legislação de Bangladesh é muito pior do que a nossa. Mas a Renner exige que lá em Bangladesh eles cumpram os mesmos padrões de trabalhistas aqui no Brasil. E como que ela faz isso? Auditoria. Hoje, como era antes, esse auditor, a Renner falava para uma empresa lá na China, falou, você tem 1.200 fábricas para auditar esse ano. Eles iam tentando marcar conforme ia acontecendo, eles iam mandando os relatórios. Os relatórios chegavam com um gap de normalmente dois meses da realização do envio do relatório. Hoje, com a nossa plataforma, a Renner acompanha tudo em tempo real. Essa empresa agenda auditoria na fábrica. Esse auditor vai com um checklist personalizado da Renner com um tablet, geolocalização, garante que aquele auditor esteve naquele local naquele dia. Ele responde tudo no tablet. Então, tem processo molhado? sim, já abre uma parte especial para a parte de processo molhado, de lavanderia. A análise fica mais aprofundada. Ao fim, ele vai pegando foto, entrevista colaboradores, tudo aquilo que eu comentei com vocês. No final, ele pega a assinatura de um representante da fábrica, finaliza o relatório, o time da Renner aqui no Brasil já recebe essas informações e isso já integra a inteligência da Renner e não só isso, já monta um plano de ação para essa empresa com tudo aquilo que ficou de desvio. E se lá encontrou, por exemplo, para o trabalho infantil, na hora que esse relatório é emitido na nossa plataforma, como a gente está conectado com o RP da Renner, a gente já vai lá diretamente no RP, suspende esse fornecedor para que ele não receba mais pedidos. Quando ele tem a nota dele alterada, que ele arrumou esse processo, a gente automaticamente vai lá e sobe esse fornecedor de novo. Então, não depende mais de pessoa, não depende mais de processo interno, político, de falar, não, deixa aí que esse fornecedor é importante e ele vai continuar trabalhando. E não tem jeito, gente. As empresas que têm práticas de SG robustas na sua cadeia de fornecimento têm um valor até 30% maior das suas ações. Você tem uma valorização da sua marca. Óbvio que essa empresa tem que saber contar esse processo e evitar o greenwashing, que é outro tema superimportante. Então, ela não pode mentir nos relatórios dela. Mas, quando a gente tem esse processo, você retém profissional, tanto no direto, quanto aquela costureira boa lá da oficina, porque se ela sai, você é impactado. Então, você consegue criar um ciclo virtuoso dentro de uma cadeia de fornecimento. Isso é fácil? Não, é muito difícil. As cadeias de fornecimento são complexas, mas não é porque é difícil que essas empresas têm que ficar paradas. Então, elas têm a necessidade de se movimentar, elas têm o dever de se movimentar e entender que um negócio, hoje em dia, ele não adianta ser um negócio que somente gere lucro. O negócio, ele necessariamente tem que trazer impacto positivo para a sociedade no entorno, para os trabalhadores daquela empresa, para os trabalhadores diretos e indiretos. Uma empresa é muito mais do que simplesmente gerar número positivo. Tem muito mais do que isso. Então, gente, de novo, eu agradeço muito a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite de estar aqui com vocês. Ficam aqui meus contatos, se vocês quiserem conversar, bater um papo depois, tomar um café, eu amo falar sobre isso, se deixar que eu fico o dia inteiro. Então, de verdade, eu agradeço o convite, professor Sol, Marília, fiquei muito feliz e honrado e espero aí outras oportunidades, gente. Obrigado. Muito bom. Pessoal, nós temos um tempo para as perguntas. Alguém tem perguntas ou respostas? Também a resposta a gente aceita, além das perguntas. Oi, por favor. Eu tenho que levantar a mão antes lá. Só um segundo. Vai lá. Eu vou fazer de pé aqui mesmo. Diego, tem uma pergunta. Eu trabalho com foco em proteção de dados e tem um ponto aí da avaliação de risco nessa cadeia produtiva com fornecedores que eu achei interessante. Sobre essa questão de você fazer o envio de formulários aqui para a avaliação do fornecedor, pelo menos uma avaliação prévia para conseguir estabelecer. Se a gente tem um nível de segurança contratual mínimo ali que muitas vezes a gente sabe que colocamos no contrato, mas é só para gringos ver. Qual que é a minha pergunta em relação a esse ponto? Muitas vezes, eu reparo, na minha realidade pelo menos, que quando você faz esse tipo de envio para o fornecedor, muitas vezes até por falta de conformidade do próprio fornecedor, esse tipo de formulário acaba sendo enviado para uma pessoa que, um, às vezes ou não tem competência técnica para responder a esse formulário e muitas vezes você vai ter respostas ali que não são compatíveis com a realidade porque, às vezes, esse fornecedor não necessariamente de forma negativa, às vezes ele tem algum procedimento, tem algum serviço que ele faz, tem alguma medida em relação a isso, mas não vai ser representado lá. Dois, mentir em relação ao funcionário, falar que tem tudo e, assim, a gente sabe que, apesar de ter algumas formas ali de a gente conseguir avaliar um pouco mais a fundo tecnicamente isso daí, você tem aquele desafio de, no meu caso, eu trabalho muito com, eu trabalho principalmente com consultoria, tem aquele desafio de representar isso no valor financeiro para o cliente, porque a gente sabe que muitas vezes, por mais que a gente tenha capacidade técnica para entender qual é o valor que a gente tem e qual é o valor na própria cadeia produtiva que o cliente tem, é muito difícil você conseguir ter o recurso financeiro, às vezes, necessário para fazer isso daí. Adorei a iniciativa da Supply Labs, qual que é a questão? Como que você, na sua visão, vê uma forma de contornar isso, de conseguir, talvez não, igual a gente fala, a gente não vai eliminar o risco, mas trazer mais efetividade para esse tipo de avaliação, ou pelo menos mais engajamento do próprio fornecedor, se não do cliente, mas do próprio fornecedor, diretamente na hora da avaliação ali, fazer ele entender que aquilo é necessário ali para, não só para a prosperidade do cliente, do contrato dele, mas da própria atividade que ele está querendo executar. Assim, sempre é importante o viés financeiro, mas a pessoa conseguir entender que esse valor vai refletir em algum momento lá. quando a gente fala desse envio de informações, obviamente que existe também a maturidade do fornecedor em entender aquilo que está sendo pedido. Por isso que é importante que as empresas tenham um processo de comunicação e treinamento, educação para esses fornecedores. Um dos próximos pontos que a gente vai ter na plataforma agora é uma, que a gente chama de universidade ESG, porque ele entra e também tem acesso a conteúdos para que ele também aprenda sobre os temas. Mas, infelizmente, hoje, quando a gente fala de engajamento de fornecedores, esse engajamento só vai acontecer quando ele entender que o pedido dele e a existência dele dentro de uma empresa está atrelada a ele responder esses formulários e passar por processos de avaliação. O nível de engajamento de uma empresa com o nível da maturidade da Renner, que é 90 e poucos por cento, é porque, se você não completa, você não vende. Enquanto tem empresas que, cara, ah, não, dá um jeito, faz um processo. Dentro da nossa plataforma, a gente entende que, às vezes, tem fornecedores que não têm o nível de maturidade, ele é um fornecedor estratégico, ele precisa trabalhar. Mas a gente, dentro da plataforma, tem um aceite de risco em que isso vai ser escalonado por um diretor, esse diretor, pela plataforma, ele vai dar o ok dele e vai ficar registrado, que aquele usuário, naquele dia, aceitou trabalhar temporariamente com o fornecedor fora dos processos de compliance e que, se der qualquer problema, ele é um dos responsáveis ali. Então, você dá muito mais visibilidade. É o que a gente tem que entender, não é bloquear um fornecedor, é dar para ele a oportunidade dele engajar, dele melhorar. Se ele não entende isso, aí, ok, você fala, cara, então, eu não vou trabalhar com você. Mas você tem que dar essa primeira oportunidade, a segunda oportunidade de dar esse conhecimento para ele. Existe uma percepção muito errada de que produtos e empresas ditas sustentáveis são mais caras. Na verdade, muitas dessas empresas falham em contar a história daquele produto. Porque, na verdade, se ela for fazer as contas, ele não consegue, muitas vezes, ele não coloca na balança a diminuição de processo trabalhista, passivo trabalhista que você tem indireto. Várias contas que deveriam ser feitas e, muitas vezes, não é por maldade, é porque realmente não tem o dado, não tem a informação. Se essa empresa que é o nosso grande objetivo, entregar essa informação para eles verem que o investimento que ele está fazendo em tecnologia, engajamento, em time, na verdade, o retorno dele é muito maior em vários sentidos. O consumidor está mais feliz, o produto vendeu mais, a ação valorizou, a quantidade de processo trabalhista diminuiu, a quantidade de quebra de fornecedor diminuiu. Então, você tem vários elementos que fazem, na verdade, com que o produto dito sustentável, ele, na verdade, ele é mais barato do que, às vezes, o outro produto. É simplesmente uma melhoria na maturidade. Então, esse processo, ele não acontece do dia para a noite, não adianta. Uma empresa não vai sair do zero ao cem em um ano. Demora. Mas ela precisa entender que ela tem que se movimentar e o fornecedor é parte importantíssima nesse processo. Oi. Eu queria só completar dizendo que esse dado de me dar mais um tempo para organizar isso é muito comum nas empresas, mais comum do que a gente imagina. E isso tem aumentado e potencializado muito o risco. quando você tem um critério objetivo de avaliação e tem gestão de consequência disso, é muito importante. Eu me lembro, acho que pode falar isso, eu não vou dar o nome da empresa, mas uma empresa cliente nossa que fazia esse mapeamento. Então, cada fornecedor, isso, o aplicativo dele, isso também se torna uma realidade, você tem o histórico daquilo que foi realizado. Então, olha, quando eu peguei a empresa estava assim, então eu recebi um auto de infração e pude, através desse critério desse nosso cliente, eu trouxe todo o histórico do fornecedor, dizendo, olha, quando nós começamos era assim. Então, aqui as fotos, tem o relatório da assistente social, tem os questionários, e hoje, seis anos depois, não está uma maravilha, mas tudo isso aqui foi feito no caminho. E no inquérito civil do Ministério Público, ficou muito claro para eles que havia um trabalho ali. Então, aí se criou prazos para cumprir as metas finais e a coisa andou. Então, é importante ter esse track record aí. Por favor. A Úrsula tinha falado primeiro. Vai lá, Úrsula. Obrigada. Primeiro, parabéns, Solon, pela sua palestra, como sempre, brilhante. Parabéns, Diego, muito sucesso aí para a Supply Labs. Eu tenho duas perguntas. A primeira de todas é, você falou bastante do comprometimento do fornecedor, da vontade do fornecedor em evoluir para que ele esteja ali compatível com os padrões e esteja ali na disputa daquele contrato comercial. Na sua experiência, do outro lado da moeda, você tem visto também o engajamento dessas empresas que você assessora em ter parcerias mais duradouras e mais frequentes com esses fornecedores? Eu digo, compromisso de estar sempre contratando ele para que ele não tenha uma quebra de contrato e passe seis meses ali com os empregados, com os custos sociais e não ter demanda para isso? O importante hoje, quando a gente fala de maturidade, as empresas, elas estão começando a entender que, na verdade, ele não é um fornecedor, ele é um parceiro. E que você tem que manter e quanto menos fornecedor você tiver, melhor. Então, quando você concentra, e aí, óbvio, você tem que tomar um cuidado para que esses fornecedores não tenham uma dependência financeira sua. isso também é um ponto importante. Esse cara não pode ter 80% do faturamento dele atrelado à sua empresa, porque se você, por algum motivo, deixa de trabalhar, essa empresa quebra e você tem uma série de outras consequências. Mas, hoje, eu vejo que a maturidade melhorou muito, as empresas hoje têm um nível de consciência e preocupação maior, muito, e aí, gente, não adianta, isso tem acontecido muito por pressão de capital. ESG virou o que é hoje porque o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que tem mais dinheiro que a maioria dos países do mundo, ele, numa das cartas, ele falou, para a BlackRock agora ESG é um dos pilares. E aí, todo mundo falou, opa, então, o dono do capital virou e falou assim, precisa. Então, não foi, por isso que eu falo, infelizmente, o processo, ele não foi um processo voluntário, um processo de entendimento de que eu como empresa sou muito mais do que números frios. Teve uma pressão de que o mercado está mudando, a visão do consumidor está mudando, dos investidores estão mudando, então as empresas precisam melhorar essa maturidade. De uma forma ou de outra, isso é um ponto positivo, não importa como. Como o professor Solano falou, eu tive a oportunidade de ir em uma oficina de costura, três anos depois da primeira visita, eu fui depois de novo, de conversar com pessoas e você chegar, eu tinha as fotos, quem quiser, eu acho que eu tenho essas fotos ainda, de como era essa oficina na primeira visita e como ela estava três anos depois. Iluminação, limpeza, salário, e as pessoas falando, olha, você pode não achar muito, mas a nossa vida mudou muito, a minha qualidade de vida aqui dentro, antes eu vinha trabalhar aqui, porque eu precisava, hoje eu gosto de trabalhar aqui. Então a gente tem que ter esse viés humano do processo, não pode esquecer que lá tem um trabalhador e tem uma pessoa, e você tem que respeitar o trabalho desses fornecedores, você não pode chegar na empresa de uma outra pessoa achando que você sabe muito, que você quer empurrar um monte de coisa nele e ensinar ele a trabalhar. É um processo de troca. Eu, quando fazia auditoria, eu aprendi absurdamente, foi um processo de crescimento profissional e pessoal na minha vida, absurdo, porque você tem que dar essa oportunidade de ouvir. Então, hoje, as empresas que têm essa mentalidade de transformar fornecedor em parceiro, em ter pedidos contínuos, em ter um processo de desenvolvimento, de ir lá, ajudar, falar, hoje você tem um processo, você pode melhorar esse processo que a gente viu em outra fábrica, você pode otimizar, gastar menos energia, gastar menos água, você consegue aumentar o salário do seu trabalhador. Então, tudo isso é super importante. E vejo que hoje não está no ideal, está longe do ideal. No ano passado, nós tivemos o recorde de resgate de trabalhadores em estação análoga de escravo aqui no Brasil. Então, a gente vê que a gente ainda não está no caminho. Os dois negócios que mais tiveram resgate foram agronegócio e construção civil. Então, a gente tem que entender que a gente está longe do ideal, está melhorando, mas eu acho que ainda falta muito das empresas entenderem, por exemplo, que ele não pode ficar só no dado público, ele tem que fazer muito mais. E aí, pegando esse gancho do dado público, na sua do diligence, como que você consegue obter os dados desses fornecedores e subcontratados relativos a autos de infração, inquéritos civis, às vezes até inquéritos policiais, já que não são dados públicos? Sim. Quando o dado não é público, a gente tem um pouco mais de dificuldade nesse processo. O fornecedor, ele responde uma série de análises e é por isso que eu sempre incentivo as empresas, pelo menos, os fornecedores estratégicos. Você precisa auditar, você precisa ir lá, você precisa fazer análises mais profundas, você precisa contratar um escritório de advocacia para poder fazer uma análise desse seu fornecedor, para poder ir atrás dessas informações. Porque, quando a gente fala de um aprofundamento nessas questões, hoje, por exemplo, toda empresa, quando um fornecedor vai trabalhar, uma das perguntinhas é algum dos sócios colaborador ou ex-colaborador dessa empresa? O pessoal vai lá e coloca não. hoje, o que a gente faz? Como a gente puxa todo o QSA da empresa, a gente faz uma análise, eu vou lá no banco de colaboradores, ex-colaboradores, o meu cliente, e faço essa análise automatizada. E devolvo, essa empresa aqui tem dois sócios que são colaboradores atuais. E a gente também consegue analisar, dentro da cadeia dele, quais, dentro dessa empresa que está sendo cadastrada. Os sócios, se eles têm participação societária em outras empresas que já estão cadastradas. Então, a gente começa a ir em níveis que hoje as empresas não conseguiam. Então, a gente cada vez está indo mais. Hoje, a gente tem 100% dos tribunais do Brasil. Todas as instâncias, federais, estaduais, então, a gente já tem um processo de visibilidade maior. A gente olha doação política, a gente olha pessoa politicamente exposta, a gente olha uma série de informações e tudo isso automatizado. Óbvio que está longe do ideal. A gente está buscando meios de você trazer tudo isso de uma forma mais simples. Mas, hoje, é o que eu falo, você tem que buscar outras ferramentas que não somente essa parte de dado público para complementar, senão você realmente fica cego para a maior parte do processo. Muito obrigada, Tio. Só lembrando que muitos dados, inquérito civil e tal, às vezes você sabe que tem, sabe a classificação que o Ministério Público deu, mas não tem acesso ao conteúdo. Mas, daí, é fácil, porque você notifica o cara e fala, olha, você tem que me dizer do que se trata. O que eu ia é só fazer alguns comentários aqui, para não ficar no agradecer a vocês e tudo mais. Mas é o seguinte, primeiro, essa questão de ESG, uma das pessoas que primeiro levantou isso, foi o maior fabricante de carpetes nos Estados Unidos e tapetes nos anos 70. Eu não me lembro o nome, me perdoem por isso, mas, se vocês procurarem, vão achar. E tem uma frase muito importante dele, que ele diz que um dia seremos presos por coisas que fazemos hoje e somos celebrados, pela forma como a gente atua com o meio ambiente. E a parte social também está indo para isso. Eu senti falta, porque foi bem comentada na primeira apresentação, falando do taxonomy, que começa a ser a forçação de barra tributária para impor um custo econômico financeiro para quem está ignorando isso que eles estão falando. E o Brasil, não sei se vocês sabem, é o Bacenha, assinou o TCFD em 2020. Então, a transparência do que as grandes empresas, e, por consequência, vai chegar nas demais, fazem ou não fazem de compliance em relação a todos esses pontos, vai afetar o custo de crédito num horizonte muito curto. Então, a história do eu faço esculhambado porque é mais barato, esse mais barato pode sufocar as empresas em acesso a crédito. Sim. Acho que esse era um ponto legal. E aí eu queria uma pergunta a você. Essa tua ferramenta, que me parece fantástica e com muito potencial para se desenvolver, como é que vocês estão vendo para uma eventual certificação junto a todas essas questões internacionais, porque o Brasil basicamente precisa de crédito externo para se desenvolver e a gente precisa exportar mais também. Então, como é que vocês estão vendo isso? Hoje, pegando um gancho disso, por exemplo, o agronegócio para poder exportar hoje, ele precisa comprovar a origem, precisa ter todo um processo de rastreabilidade. Hoje, a gente tem parceria com uma outra tecnologia em que a gente une toda uma parte de rastreabilidade via blockchain para garantir a origem lá do commodity do agro até a entrega. Então, por exemplo, esse projeto que a gente tem com a Renner, até 2025, quando vocês forem comprar uma roupa na Renner, vai ter uma etiquetinha com QR Code, aí vocês podem lembrar da gente lá. Esse QR Code é o projeto que a gente está fazendo. Então, assim, você vai tirar lá, vai mostrar a camiseta que você comprou. Está vindo algodão de, porque parece que não, gente, mas assim, em uma camiseta geralmente tem algodão de pelo menos 200 fazendas. Então, fazenda, algodoeira, fiação, tecelagem, fornecedor, subcontratado até chegar na loja. Então, a gente consegue garantir a origem e todo o processo e criar uma certificação com blockchain atrelada aos níveis de maturidade dessa empresa. Então, quando foi a última vez que ela foi auditada, como estão os níveis de conformidade dela jurídico, financeiro, de transparência, ética, então a gente consegue contar toda essa história e a ideia também, o que a gente está desenvolvendo é para quê? Quando você também comprar essa peça, ele vai falar, olha, quanto de água consumiu para fazer essa peça, quanto de energia, quanto de resíduo, quanto de produto químico e, numa comparação year over year, quanto que teve de redução disso. E aí, com isso, a gente consegue pegar certificações, aí a gente pode falar de GHG, RIG Index, ZDHC e outras, em que a gente consegue entregar esses relatórios de uma forma e também integrar com essas associações, que a gente tem essa capacidade de fazer integração com certificações internacionais e nacionais para falar, essa empresa realmente foi auditada pelo RIG Index e foi aprovada? sim, e isso entra como uma parte e dentro da rastreabilidade a gente consegue entregar um dado confiável para qualquer órgão do mundo. Bom, gente, eu vou ter que encerrar que nós vamos ter que devolver o auditório aqui, daqui a pouco nós vamos ser despejados. Queria agradecer a presença de vocês, dizer que foi um prazer esse debate e agora vamos criar aqui um nicho de contato aqui com as inscrições que vocês fizeram para a gente evoluir com esse grupo de estudo dentro da faculdade e aí quem quiser participar a gente terá prazer em agregar as pessoas para criar esse grupo e a gente criar o Fashion Lock aqui na GV. Pois não? Esse grupo vai ser ligado para o primeiro? Ainda estamos começando, a escola tem que me autorizar ainda, aqui as coisas são mais levadas a sério, não é um bate-papo, eles querem fazer, eu quero até a aprovação da escola para criar um grupo de estudo, isso tem toda uma metodologia aqui, tem que ter produção, não é um mero bate-papo, tem que ter produção acadêmica, tem que ter livro, tem que produzir artigo, tem toda uma meta que eu, provavelmente, para o ano que vem, eu tenho que apresentar o projeto e a escola autorizar. Está bem? Obrigado, gente, uma boa semana. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto